Ok? Ok. Então, declaro iniciada essa sessão, a quarta sessão administrativa deste Egrégio Tribunal de Justiça. Duas boas-vindas a todos. A nobre procuradora, doutora Maria Lortélia, apresenta também a sessão e submeta a aprovação de todos a ata que está disponibilizado. Todos são de acordo. Vim, provado. Vim, provado. Provado. Vim, provado. Acordo, presidente, aprovado. Vamos iniciar, se vossas excelências quiserem, com o saneamento da pauta, porque parece-me que existem alguns pedidos, mas antes existem também alguns procedimentos aí, alguns votos de pesar, não é isso? Eu gostaria de propor dois votos de profundo pesar, um pelo falecimento do servidor Tony Pegado, faleceu. Inclusive, tem aí uma proposta de homenagem a ele, do desbagador Frederico Coutinho, de todo o pessoal da administração do tribunal. Foi algo que chocou a todos nós, não é? Todos ficaram bastante chocados. Ele estava prestando relevantes serviços ao Tribunal de Justiça, quando pegou a Covid e, lamentavelmente, veio a obra. Então, eu proponho esse voto profundo pesar, que seja aprovado, comunicado à família e lotada, ele deixou esposa e filho. É algo realmente lamentável, quando nós percebemos a partida de um servidor e de uma pessoa que estava tão próxima de todos nós. E o outro voto também que eu gostaria de dizer é de uma pessoa que eu considerava um dos grandes empreendedores da Paraíba, lá da região do Brejo, quem o conheceu sabe muito bem, um homem que tinha uma pequena propriedade e conseguiu fazer um empreendimento que ficou conhecido em todo o Brasil. É o Antônio Inácio, que conseguiu fazer uma empresa que tem o nome hoje da Ser Limpa, que é uma cachaça que é vendida em todo o Brasil, e ele sempre foi reconhecido. Inclusive, a propriedade dele era modelo para o SEBRAE, para outros órgãos do governo do Estado, e ele não faleceu vítima de Covid, mas vinha batalhando há muito tempo contra um CA. e, infelizmente, essa semana passada ele veio a óbito. Era uma pessoa boníssima, um homem muito educado, muito empreendedor, e fez isso aí, através de uma pequena propriedade, lá em duas estradas, vizinho a Perfirituba, ele conseguiu transformar essa sua empresa numa grande empresa, fazendo produtos orgânicos, tudo muito organizado, e, como eu disse, modelo para todos. Pai de família exemplar, minha esposa, filhos, e ele residia na cidade de Perfirituba. Quem conhecia muito bem e estava muito bem com ele, além de minha pessoa, era o doutor Wanderberg Rocha, que é lá de Perfirituba também, foi quem me comunicou o falecimento de Antônio. um grande amigo de todo mundo, foi muito lamentado na região do Brejo, em vários cantos da Paraíba, por vários empresários, por pessoas que lidavam com ele, o pessoal do Sebrae também, porque ele foi um vitorioso na vida, não só como empreendedor, mas também como ser humano, uma pessoa exemplar. Eu proponho que esses dois votos de profundo pesar, não é? Por esses falecimentos dessas pessoas tão queridas e que nós conhecemos muito bem. Todos estão de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo. De acordo. Também, presidente, gostaria de me associar a ambos os votos, e, inclusive, dizer um pouco sobre Tony Pegado, que Tony Pegado foi uma pessoa que conheci quando assumi a presidência. Ele já vinha trabalhando com o desembargador Marcos Cavalcante, era uma pessoa muito discreta, um cara tranquilo, mas muito dedicado à sua atividade. Tanto é que teve continuidade, tanto na gestão do desembargador Márcio Murilo, como também na gestão agora de V. Exª, já com o doutor Ricardo Vital, na ESMA. E ele prestou um relevante serviço ao nosso tribunal, e é realmente lamentável o falecimento desse jovem, um jovem brilhante, que tinha casado com filhos pequenos. É terrível, é de lamentar realmente. Então, eu gostaria de me associar de forma muito forte, porque eu senti muito o falecimento de Tony. Era uma pessoa que vivia muito próximo da gente durante os dois anos de gestão que tivemos juntos, e eu senti muito a morte dele. Foi, não. Então, aprovados os votos, que a assessoria do Pleno comunique às famílias, aos familiares, porque é importante essa comunicação a todos, para mostrar o que nós estamos, nós sentimos, pela partida dessas pessoas tão queridas e que relevantes serviços prestaram em suas áreas. Eu gostaria agora, mais algum pronunciamento de alguém, de algum desembargador. Senhor presidente, eu gostaria de propor um voto de aplausos. O momento é esse agora, não é? Senhor presidente, senhores desembargadores, eminente representante do Ministério Público Estadual, o Diário Oficial do Estado da Paraíba, em sua edição do dia 18, um mês em curso, veiculou lei denominando o novo Centro de Convenções de Campina Grande de Vital do Rego. A propositura foi do deputado Adriano Galdini, presidente do Poder Legislativo Estadual. A homenagem, é um reconhecimento ao talento e inteligência do mestre Vital do Rego, que deixou suas impressões digitais fincadas na Paraíba e no Brasil, como um homem que visualizou o mundo bem além do seu tempo. Sua trajetória fulgurante é o espelho fidedigno dos elevados cargos que exerceu na Paraíba e na Câmara dos Deputados, onde pontificou com exemplar competência, merecendo um reconhecimento nacional. Caçado pela violência do golpe militar no exercício do cargo de deputado federal em 1969, retomando a advogacia na condição de jurista admirado em todo o Brasil pelas suas aplaudidas atuações no Tribunal do Júri, presidiu a ordem dos advogados do Brasil da Paraíba por vários mandatos. Concluiu na sua gestão a sede própria da briosa instituição, com recurso do seu patrimônio pessoal, oriundos da advogacia. Foi casado com Nilda Gondim, da União Nascera, Vital do Rego Filho e veneziano Vital do Rego, além da conceituária médica pediatra Raquel Gondim e Vital do Rego Freire. Registro, por relevante, a desvanecedora presença entre nós, do desembarcador Ricardo Vital, sobrinho-filho do inesquecível Vital do Rego. Campina Grande se tornará bem maior com a edificação do Centro de Convenções Vital do Rego. A evocação do seu nome é um ato de justiça, por todos os títulos meritórios. Diante do expor, seu presidente, a Igreja Tribunal, encareço que V. Exª submeta ao plenário da Corte voto de aplausos, endereçado ao deputado Adriano Galdino, eminente presidente da Assembleia Legislativa Paraibana, autor da moção, com a comunicação aos familiares do professor Vital do Rego, nominados no presente requerimento. E é isso, seu presidente, eu voto de aplausos, que eu encaminho a deliberação de V. Exª do plenário, endereçado ao presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, que, em boa hora, com uma absoluta, é Censo de Justiça. Encaminhou o projeto-lei, denominando o Centro de Convenção de Campina Grande, do inesquecível e saudoso mestre tribuno, professor Vital do Rego. Pois não. Eu até gostaria também de dizer, desvagador Zé Ricardo, que, pelo conhecimento que eu tive com o doutor Vital, à época, presidente da UAB, eu sintetizo tudo a respeito dele, dizendo que era um ser humano exemplar, um homem sem, assim, uma visão, digamos, de ganância, de nada, dentro de um sistema capitalista como o nosso. E ele tinha uma característica também muito importante, que era um humanista. O doutor Vital do Rego sempre se caracterizou por isso aí. Jurista, humanista, professor, tribuno. E essa foi a imagem que sempre eu guardei de sua excelência. E um homem, digamos assim, um gentleman, um homem educadíssimo, de fino trato, ele deixou essa marca para todos nós. Então, muito importante essa proposta de vossa excelência que eu tenho a honra de submeter a esta igreja do Tribunal de Justiça. Alguém mais quer se pronunciar? Então, todos de acordo. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Grande homenagem. Essa homenagem muito justa, que será comunicada a todos os familiares. Eu me acosto pela homenagem. do doutor Vitaldo Leire. Grande figura humana. Bem, então vamos agora ao saneamento da pauta. Pela ordem, por ter um comunicado ao pleno, a gente chorou com muita tristeza a morte de Tony, mas eu quero comunicar uma alegria também. Acabei de receber há pouco tempo o telefonema saindo do hospital de Marcelo César Soares, o nosso funcionário também daqui. É um aguerrido, lutador, venceu esse mal do cego, que eu tenho chamado mal do cego, venceu a pandemia. Chegou na UTI do hospital praticamente com 85% do pulmão, dos pulmões comprometidos. E conseguiu resistir e vencer. E hoje, nesta altura, já deve estar em casa graças a Deus. então, essa alegria também deve ser compartilhada apenas para anunciar a todos que todos oraram, todos rezaram em prol de Marcelo e de todos que estão passando dificuldades como o Jefferson, como também o Oscar que passou e venceu, que está a ser perdoado. Então, esse momento de alegria também eu quero compartilhar. Agradecendo, seu filho. Pois não, muito bom o registro de Vossa Excelência, inclusive... Muito bom o registro, oportuno. Vamos saber de novas notícias de Jefferson, porque ontem ele foi para a UTI, fizemos muitas gestões para conseguir isso aí e, graças a Deus, ele foi muito bem atendido lá no memorial. O doutor Ítalo Kumamoto, a quem eu quero, desde já, agradecer pelos seus préstimos, atendeu muito bem, viu que o quadro realmente teria que ter um cuidado muito grande em relação a ele e ele foi colocado na UTI. Estamos aguardando notícias, graças a Deus. Então, fico o registro aqui da eficiência lá do Memorial São Francisco sob o comando do doutor Ítalo Kumamoto. Bem, então vamos ao saneamento da pauta. O desembagador Fred parece-me que vai retirar de pauta o processo número 2, não é isso? O processo número 2 da pauta, o processo do Ministério da Pauta, que é a reclamante da Corrigidoria Geral do Ministério da Paraíba e reclamada a Daniela Ferreira de Souza, juiz de direito titular de Icaapora. Então, Vossa Excelência, está retirando de pauta, né? Então, fica retirado de pauta por indicação do relator. Agora, existe um procedimento aqui e o que é que ocorreu? A assessoria colocou, pautou, mas depois nós verificamos que, foi até o doutor Ropes Canané que constatou isso aí, que na verdade não foi cumprido o prazo de envio do procedimento do processo para o gabinete dos desembargadores, que é esse processo número 5 da pauta. Então, ele fica, no caso, retirado ou adiado. No caso aqui, eu acho que seria... Adiado, se eu quiser, toda sessão. Adiado. Se for disponibilizado para a sessão administrativa, Porque é o tempo que tudo vai para o gabinete dos embargadores para a gente fazer aquela planilha de escolha dos magistrados. Então, é um pedido de promoção para de feitos especiais da Comarca de Campina Grande Terceira em Trância pelo critério de merecimento nos termos do edital de vacância número 10 de 2020, formulado pelos magistrados a seguir relacionado por ordem de antiguidade. Então, aqui tem o nome de todos os magistrados, são seis magistrados, Deise Maria Pinheiro Mota, Renata Barros de Assunção Paiva, Rosimério Ventura Leite, Leonardo de Souza de Paiva Oliveira, Gabriela de Brito Lira, Leitão Lóbrega e Antônio Maroja Limeira Filho. Então, esse processo fica adiado para a próxima sessão administrativa do tribunal. Senhor presidente, eu peço autorização à vossa excelência para o ingresso do presidente da associação à sessão. Pois não, pois não. Doutor Max Nunes, seja bem-vindo. Senhor presidente, eu queria solicitar de vossa excelência também a retirada de pauta do número 6 da pauta, porque é meu pedido de férias que eu vou reprogramar por necessidade do serviço do gabinete. Pois não. De tirada de pauta. De tirada de pauta, processo administrativo eletrônico, indicação do juiz direito para substituir o desembargador Marco Calvo Alcanto no período de férias que seria de 26 de abril ao 27 de maio. Então, de tirada de pauta também. mais alguma indicação de adiamento ou retirada de pauta? Então, vamos... Adiamento eu tenho... Pois não. Eu tenho sim, senhor presidente. É um processo, o número 1, acho que é falta suplementar. Eu estou indicando adiamento desse processo porque eu sinceramente não recebi o amendoza de volta e eu não consigo com apenas essa tela aqui dividir. Qual é o processo? É o primeiro da pauta, presidente. É o primeiro da pauta administrativa. Primeiro. Ah, então, o que ela falou? Ah, tá certo. Recurso administrativo recorrente Iremar Romulo Lopes Soares, advogado José Luis Jário Vieira, recorrida à presidência do Tribunal do Justiça. O senador está adiando esse processo para a próxima... Obrigada, senhor presidente. Obrigada. por indicação da relatora. Bem, eu acho que nós deveríamos iniciar, apesar dos que lhes preferência, pelo processo de votação e de escolha de jurista, que seria o substituto para o TRE. Nós deveríamos iniciar com esse processo porque ele já está faltado e ele tem uma certa preferência em relação a tudo. Então, é o processo número um da pauta suplementar administrativa e que trata o seguinte, processo administrativo referente ao ofício do excelente do embragador João de Brito Pereira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, solicitando a indicação de lista triples do artigo 4, inciso 2 do regimento interno daquela Corte de Justiça, na forma disposta no artigo 120, parágrafo 1, inciso 3 e 121, parágrafo 2 da Constituição Federal para preenchimento de uma vaga de membro substituto na categoria de jurista em virtude da renúncia do excelentíssimo senhor doutor Aécio de Souza Melo Filho, deferida em 31 de 12, 2020 e homologada pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral na sessão de 21 de 1 de 2021. Ele informa que já integra aquela Corte na categoria de jurista como membros efetivos o juiz Márcio Maranhão Brasilino da Silva, Arthur Monteiro Lins Fialho e como membro suplente o juiz Alfredo Gomes Neto. Então, decorrido o prazo, existem aqui o nome de dois candidatos que estão concorrendo, primeiro o doutor Silvio Monteiro, depois Eleomar Imperiano de Souza, terceiro Rosiane Lima Souza, quarto Giliane Emília de Macedo Almeida, quinto Luiz Fernando Benevides Seriani, sexto Daniela Ronconi, sétimo Maiala Cristina de Alencar Souza e oitavo Alberto Quaresma Júnior. Então, eles apresentaram os currículos que foram disponibilizados no gabinete de suas excelências dos desembargadores. Então, vamos ver aí com o pessoal técnico, que é o Ney Ropes aí da Ditec, como nós vamos fazer essa votação. Devemos votar em três nomes, vai ser disponibilizado aí o sistema, tem um link onde a gente vai clicar e vai aparecer o nome de todos os candidatos para a gente votar. Lembre-se que nós foi feita apenas uma simulação e a gente, quando o link aparecer, nós temos que clicar no último link. Se clicar no primeiro, vai ser de novo a simulação. Seria o último link a aparecer. Então, vamos iniciar. Eu tonei. Precisamos votar nos três, não é, presidente? Ao mesmo tempo. A gente vai lá embaixo, onde tem bate-papo. Você já está disponível, Ney? Você tem que dar aí as coordenadas para a gente, se já está disponível. Está sendo encaminhado agora o link. Pois não. Precisa colocar, clicar de novo embaixo, onde tem bate-papo. Isso, clica novamente embaixo, onde tem bate-papo, vai aparecer do lado direito. Quando for para clicar, você nos informa. Mas vem cá, onde é que faz? Porque o que está aparecendo aqui é o nome dos desembargadores. Não, é lá embaixo na tela e ainda não enviou. Você puxa o cursor e bate-papo ou então chato. Pode ser que... Apareceu o nome de todos os desembargadores. É o caso, foi o... No meu também apareceu o nome de todos os desembargadores. isso. Eu falei agora. Eu fui no chat. Veja aí, Ney, o que é que está ocorrendo. Presidente, com todo o respeito, eu não estou falando crítica à DITEC nem a ninguém, ao contrário, mas a forma anterior já era muito mais prática. É, porque da outra vez votava num candidato só. Não, nós já votamos em três. Já votamos mais. Já votamos os três do TR Epo. Eu não sei o que está havendo. Será que o Ney não está bem assimilado na forma de votação? Com dois links. Eu não sei qual foi a explicação técnica que ele me deu a semana passada que ia ser assim. Ney podia... Só existe dois links, um a um... Tem que votar anterior, mas está aqui no link. Vamos ouvir, Ney, o que é que ele tem a explicar. Ney, fala aí. Tem alta aí para todo mundo ouvir. Presidente, a gente não mudou o sistema de votação. A gente está utilizando mesmo o ano passado. Mudou tudo. Se mudar, mudou. Mudou tudo. Não está conseguindo nada. Não está aparecendo agora ou não? Apareceu agora? Aparece a relação dos exemplos. Apareceu agora. Explica aí o passo a passo. Nós já podemos... Apareceu agora. Nós já podemos clicar em cima do... O bate-papo. Pode clicar. Pode clicar? Pronto. Vou clicar aqui. O meu tem o número... Para mim não apareceu ainda não, viu, Ney? Para mim também é individualmente. Já voltei, já concordi e já remedi. Clica em chat. Aí aparece isso aqui. Clica em chat. Está sendo também individualmente. Aí aparece a relação dos desembargadores. O meu já apareceu tudo. Já estou votando. Já remedi. Já votei, já remedi. Já votei também. Deixa eu ver aqui. O meu está com problema. O meu só aparece o nome dos desembargadores. O presidente já votei. Já mandei. Já enviei. O presidente não consegue não votar, não. Está sendo encaminhado individualmente. Fica a guarda até que todo mundo tenha votado. É, vamos ter calma que a gente chega lá. Eu já votei. Já votei também. Só um minuto. Está diferente, tá? Eu já votei, tranquilo. Entrei lá e votei. Espera aí. Espera aí. Calma. Qual é o link para votar, presidente? Porque o meu aqui só está o nome dos desembargadores. Orienta aí, Ney. Fecha a tela e abre... Eu também estou... Vou voltar ao chat. O meu está formal aqui. Está sendo encaminhado individualmente para os desembargadores. Está sendo encaminhado individualmente porque o link só serve para os desembargadores. Ô, Ney. Por exemplo, tem bate-papo e tem baixo. Três links. Qual é o processo? É o último. O último. O de baixo. O último de baixo. O último meu veio de duas horas e trinta e seis minutos. Ah, está certo. É isso aí. E aí, quando eu clico, só aparece o nome de desembargador. Já votei. Já. Pronto aí. Já votei. É porque Ney colocou, Ney colocou, três endereços. A gente clica o primeiro, só aparece o nome dos desembargadores. O segundo aparece o de baixo. É o último. Eu disse aqui, é o último endereço. É o último. Não, agora deu certo. No meu é o do meio. No meu é o do meio. O último é o nome dos desembargadores. Não, eu agora cheguei. Eu agora cheguei, já votei. Mas a forma que foi dada, realmente, ela é muito complicada. complicada. Eu falei para o outro, presidente. Tem três. Tem três. Para liberar o meio, Ney. Tem que escolher. Então, nós temos que escolher. Atenção, quem não votou ainda, é o último. É o último. Exatamente. Expliquei isso aí. Já votei. Essa fórmula, essa fórmula é muito complicada. A anterior não era assim, não. Eu vou saber, Dinei, agora, porque é que mudou a fórmula. Eu acho que é o mesmo sistema. Agora, o encaminhamento ficou com dois cliques. Só isso. Três. Porque agora, a gente espera três cliques com a votação. Na outra, quando abria, já estava o nome na tela. Agora, a gente tem que clicar no chat para depois clicar no link e depois votar. Na outra, quando abria, já estava na tela. É só o encaminhamento que antes era mais... Vamos ver aí. Eu gostaria... Todo mundo já votou. Eu não recebi ele, não, Eduardo Sal. Estou aguardando. Eu não recebi ele, O desembargador Fred, vê aí o que está vendo. O meu não foi liberado também, não. O meu não foi liberado. Eu votei. Chegou agora o meu votado. Pronto, chegou. Está chegando. Eu já. Eu votei, tranquilo. Não está chegando. Com a explicação técnica, a votação das 15 dias era para um membro só. Votamos? Porque eu estou tentando votar no último que recebi e não estou conseguindo. Eu votei no anterior. Chegou agora. E cadastro vai chegar ainda, Ricardo? Porque ele está indo um por um. É, eu sei. É porque já tinha chegado. Os anteriores eram apenas lentes de teste. Não está vindo, não. Não, nós votamos para o TRE na gestão passada. Todos os dois anos tem lista clíplica. Ele vai explicar, Marcos. Nós votamos em três. Nós votamos em três. O que é que mudou? Ele vai explicar ainda o que é que houve. Na realidade, na realidade... Vamos olhar para o TRE, para ver se o meu voto seguiu. Porque eu estou tentando aqui nos mais novos. É no último link. Você bota no último link. Eu estou fazendo isso. inclusive vieram dois, mas não está abrindo, não. Então, tenta no outro. Ricardo, tenta no segundo, que tem três. Eu não sei para que é três, mas tem três. Azulzinho. Bota no meio. Bota no meio. Ricardo, é complicado mesmo. É o número três. É. Eu consegui também assim. O número dois tem escrito reservadamente, certo? É o outro. É o último aqui. É o último. Tenta no outro link, Ricardo. Tenta no outro que sai. Estou tentando lá, doutor. É porque complicou. Não era assim, não. Só aparecia um link e a pia entrava. Eu queria fazer uma proposta para o doutor Ney, com respeito, para que você pudesse desmultar esse sistema para votar o outro? Vamos, sim. Nós fizemos, inclusive, o gerente, não mudou, o gerente de atendimento, é Fábio, está aqui, não pode explicar. Nós preservamos o mesmo estilo de votação. A única coisa que mudou foi a questão da escolha do magistrado, que era uma única opção. E agora, para o TRE, para uma categoria jurídica, são três opções. Então, a gente muda apenas a forma de votação. mas o nosso gerente, Fábio, que participou das votações, inclusive, na gestão passada, pode trazer maiores explicações. Ricardo, votou? E aí, Ricardo, conseguiu? O meu, o meu, ele não foi liberado nada. Ele está dando conta de que eu votei. vocês imaginem se essa votação fosse nos Estados Unidos. O meu está em branco, o meu não foi liberado ainda, não. Peraí, o que é que houve com o Zarelli? Está em branco. Você clicou em cima de bate-papo para aparecer o link. O meu está tudo em lá. Só que não está encaminhando. Ele está fazendo encaminhamento por desembargador? Não. Repare bem, apareceu o link. Individual. ou desembargador? Aí, o que chegou? Aurélio, tem três links. Clica no do meio. Tenta no do meio. Eu consegui no do meio. Oi? Então, eu vou ver. No meio. Esse último aqui é o Aurélio. Já foram enviados para todos. Sobre a metodologia utilizada, como o Ney explicou anteriormente, quando há uma regra na qual a funcionalidade da enquete do próprio Zoom, que é o aplicativo que a gente utiliza para a realização das sessões. Ela não tem essa funcionalidade como a de hoje e a possibilidade de restringir três escolhas simultâneas. A gente faz nessa ferramenta que está sendo utilizada hoje. Inclusive, nela tem aqui os registros das últimas eleições que a gente realizou nesses moldes. Eu posso até compartilhar com vocês, excelência, se for necessário, que já foi realizado eleições utilizando esse mesmo método. Talvez a questão de ter feito a simulação tenha confundido um pouco, porque aí ficou mais de um link para que seja clicado. Então, talvez tenha complicado um pouco essa questão. O problema é que ficou muito complicado dessa forma. Teria que simplificar a votação para evitar esse tipo de... da próxima a gente só vai colocar um... Não vai ter a simulação, coloque só o link. É, tem que simplificar o máximo possível, porque nem todo mundo é especialista em informática, né? Doutor Ricardo Vital já conseguiu votar? Ele disse que sim. Creio que sim, senhor presidente. Quais somos para conferir a votação? Um, dois, três... Orelho já votou? Não voto em não, só sai número de não desembargador. Tem que saber o que está vendo. que é complicado. 15 votos. 15 votos. Verificado até que se os 15 já votaram. Complicado desse jeito, né? Uma votação importante dessa. Esse último, Aurelio, olha aqui, esse último aqui, olha. Olha, eu não consegui. Eu sei, eu quero dizer, inclusive, eu chamei até um assessor para dar uma olhada aqui, mas não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Aurelio não aparece nenhum... É muito complexo essa votação aí, está muito... Ô, Zé Aurelio, quando você... Quando eu abro, está branco. Quando você clica em bate-papo, apareceu algum link? Apareceu algum link? Todos, todos. Agora eu clico e não sai. Só sai o nome dos embargadores. Depois, tela branca. Bate em papo, depois clica no último link. Você clica no último link que apareceu aí para você? Aurelio, eu estou raciocínio aqui com você. Aurelio, eu estou raciocínio com você. Após o final do nome dos desembargadores, a última é a doutora procuradora Maria Lourdeira, que é procuradora. Aí vem em seguida assim, bate-papo. Está vendo? Eu estou colocando desse mesmo jeito. É porque eu tenho dificuldade, não cheguei aqui. Eu não sei se eu estou tentando a liberação para o desembargador. Para mim, não foi liberado. Olha, aí tem bate-papo. Não tem como fazer um acesso remoto lá nele, não, para ver? Se resolve o problema do Zé Auré? Vamos tentar fazer um acesso remoto para o desembargador. Posso dar uma sugestão para o desembargador fechar a janela do navegador para o qual ele está enxergando o nome dos desembargadores ao invés dos candidatos atuais? Tem que clicar novamente no link do chat. Eu vou ver que não. E vai tentar aí. O senhor fecha a janela do navegador, volta lá no chat e clica novamente no último link enviado. Obrigado. 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 orienta aí o Aurélio mostra para ele com a setinha onde é que está aí o chefe mostra para ele e depois quando ele clicar aqui sai na lateral é complexo esse negócio não Aurélio, é só porque tem alguma coisa aí olha aí Aurélio, está vendo essa setinha aqui o console, olha onde é que está está vendo aí na tela sua olha aí embaixo não tem esse, prendeu o primeiro não tem participantes, aí tem o segundo que é chefe Ney, dá uma orientada aí Ney, para ver se dá certo é verde é o do meio é o do verde e participantes Presidente Saulo Aurélio, você conseguiu achar aí onde é? Ney está falando com você E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado, né? Parar uma sessão por causa de um detalhe disso. Após a expectativa, até três horas. Só vai no extraordinário e marcado às oito horas da manhã. Mas acontece, presidente. A tecnologia, como a V. Exª disse, é complicada. Nem toda. Um pouquinho... Vai dar certo. Um pouquinho só disso. Nem todo mundo lida com informática. E quem é da informática fala uma linguagem que às vezes não entende. Para eles é muito simples, mas para nós é complicado. Obrigado. 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 Eu estou tentando. Acompanhando como está sendo orientado. não está sendo, não está aqui na minha tela, pode ter algum problema. Pode ser alguma coisa aí no computador, né? Pode fazer o seguinte, para não atrapalhar, só adianta com a votação. Pode ser o seguinte. Não vai haver para a gente. Não se preocupe. Tranquilo. Depois a gente corrigir. Para, Ney, eu não entendi, porque você me explicou aí, explicou para o pessoal. Era bom explicar-se por que o sistema mudou. Dá uma explicação em rápidas palavras aí. O que foi que houve para mudar esse sistema? Porque você me disse que era a questão do número de votantes, né? Mas o que é que houve? Explica aí. Porque a gente não está lhe ouvindo bem também, não. O seu som está muito baixo. Presidente, como eu disse, não houve mudança nenhuma no sistema. O que mudou foi do sistema anterior para os magistrados. E o Zoom só permite uma única escolha. Um por vez. O Zoom. Para os juristas, como são três pessoas que são votadas, estava sendo utilizado esse mesmo sistema. O que o Fábio disse foi que pode ter sido o ponto dessa simulação. Traduzir o que você me disse. Quando a votação é para votar em uma pessoa só, fica simplificado. E agora, para a jurista, a gente tem que votar ao mesmo tempo nos três, não é isso? Nos três. E aí a ferramenta muda. E a ferramenta mudou. Só uma pequena correção. Só uma pequena correção. O Zoom, ele até permite a gente ter múltiplas escolhas. Mas a gente não já votou na anterior? Mas não permite você ter o controle de quem só vai votar em três, entendeu? Eu posso compartilhar aqui a tela das votações anteriores, que a gente tem aqui os registros na mesma ferramenta. É porque a maioria das vezes a gente realmente utiliza o do Zoom. Aí talvez tenha fixado na memória isso, mas a gente já utilizou essa metodologia. Nós já votamos também pelo Zoom em três para o TRE, de uma forma, viu, presidente? Bem simplificada. Bem simplificada. Presidente, eu acho que houve alguma falha do sistema, mas não tem problema com relação a mim. Pode continuar. Como diz o desembargador Marcos, viu, Ney? E a questão é que, dessa forma, queira ou não queira, complicou a votação. Agora complicou, é complicado. É complicou, porque era bem mais simples. Apareciam os nomes lá e eu entendi. É que o sistema Zoom não aceita votar em três ao mesmo tempo, não é isso? Aí teve que mudar a configuração para poder a gente ter acesso a uma votação em três nomes de uma vez só. Então, na votação anterior, eu não sou experto em informática, mas eu fiz de acordo com como está sendo orientado. E não consegui. É, tem alguma coisa errada, não é? Presidente, se vocês quiserem, eu posso suspender essa votação para a gente marcar outra hora, outra data. Fala só a mim, Vossa Excelência, fica à vontade, não tem problema. Vocês estão informando isso aí. Realmente, ficou um sistema muito complicado nisso. Presidente... Para quem não lida com o informático. Pois não, devagador Jorge? Eu participei das reuniões anteriores, inclusive dos testes de informática, para a implantação da primeira votação que teve na gestão de março. E uma das explicações que tinha, e parece que isso foi o conserto que eles fizeram agora, é de que quando o link era enviado, enviava para todas as pessoas da sala. Isso gerava a possibilidade de votar mais do que o número de desembargadores. Porque aqui, por exemplo, nós temos 5, 15, 20, 22 pessoas na sala. Agora não, eles estão mandando individualmente para cada um, porque aí não tem perigo de ninguém votar que não sejam os desembargadores. Porque esse parece que foi a única alteração que foi feita. Exatamente. Eu não sei se é isso, mas eu estou dizendo porque eu participei das outras reuniões, porque nós tivemos prévias antes para poder implantar, e o sistema, havia essa falha do sistema, tanto é que a gente tinha que avisar, olha, o pessoal não vai votar todo mundo, só vai votar os desembargadores. E aí contava, e batia o número de votos. Agora não, agora o sistema está dizendo, só vou mandar os 15, se tiver 16, os 16 embarradores, embora a sala tenha 30 pessoas, mas só vai direcionado para os 16, os 17. Embarrador Joias, eu me lembro bem dessa situação, mas ficou antes disso, bem esclarecido, olha, nós quem vota somos os embarradores, o pessoal do suporte técnico e o Ministério Público, com muita honra que está presente, não pode votar. Mas ficava bem mais fácil, porque as pessoas sabiam que não podiam votar. O fato é que esse link não chegou para o Zé Aurélio, ele não está conseguindo abrir o computador dele. De jeito nenhum. Não chegou de jeito nenhum. Fiz tudo direitinho conforme foi orientado. Agora não chegou. Vossa Excelência clica em cima do, onde tem bate-papo e não aparece nenhum. Veja bem, eu fiz, coloquei em cima do bate-papo, cliquei, abri, com todos os links à direita, quatro links, eu fui no último, conforme orientado, nada. Enfim, várias vezes, inclusive no segundo, no terceiro, para ver no segundo, no quarto link, para ver se, no terceiro, para ver se dava. Mas não consegui. Saía a tela em branco, a tela em branco, ou o nome do debagador. Então é porque não foi para a Vossa Excelência. Não foi possível. O link não chegou, Zé Aurélio. A Aurélio não chegou. Não tem a hora ao lado, não, Aurélio. Foi virada, tem a hora. Tem alguma coisa errada que o link não chegou para ele. Não chegou. Complicado, né? No meio de uma sessão, a votação... A Aurélio, por que você não... O último link foi enviado às 14h44. Complicado, essa parte de informática tem... Está processando, mas nada de... Olá, Aurélio. O meu irmão. Um, dois, três... Você está com quatro links aí no bate-papo? Quatro. Com quatro links, né? Esse último, você já tentou? É J2G, o final do último link. Qual é o link que aparece aí, então? J2G. É, é o último. O meu aqui tem J2G. É, é o último aqui é J2G. 512G. J2G. Último link, J2G. E por favor, sou em cima, Aurélio? Oi? Com a setinha em cima. Sou em cima do link. Sou em cima do link do quarto. E não aparece nada. Tentei o terceiro, mas também não. Não abre o último, no caso, né? Nem poderia reenviar, não, presidente, agora? Tentar? Uma última vez? Reenvia para ele, J2G. Tomemos agora em um novo link. Pois não. Fica atento aí, Aurélio. Foi outro agora, o último. Vai chegar o quinto. O meu, por exemplo, eu abri agora em chat, apareceu. E tem três links. Agora, como eu já votei, esse da votação não me aparece mais, que é para eu não votar de novo. Ele já votou. Aí está certo, mas eu já votei. Agora, está aparecendo um com a relação de desembargadores e está aparecendo outro com a propaganda. Era bom que Ney só mandasse um. Para que não dá três, Lincoln? Aqui no meu tem três. Então, três confundiu. A sugestão do debate é muito pertinente. Manda só um link. Entendido? Sim. Entendido? Pois não. O tribunal está ligando da DITEC para acessar a máquina. Só se der um tempo. Eu vou tentar novamente. Mas chegou o quinto link? Chegou o quinto link? Vai tentar acessar a máquina. Pois não. Eles acessam aí. É um acesso remoto. Você está tentando... Remoto. Remoto. A comunicação teria sido melhor no final. Pode ser alguma coisa na comunicação dele com ele. Tem alguma coisa aí? Ou se aguarda ou... Estou tentando. Como é o seu nome? Está ouvindo? Está ouvindo? Está ouvindo? Uma sessão... Como a sessão aqui é curta, tem um pouco... Os processos, se a vossa excelência quiser aguardar, eu vou tentar. Não, não me entendo. Ou, do contrário... Os processos, se a vossa excelência está em casa ou está no tribunal? Está em casa. Está em casa. Porque, pelo que eu estou percebendo... Estou achando que tem condições. A pessoa da DITEC está achando que tem condições. A gente vai tentar aqui. Eu vou com o meu assessor aqui tentar ver se eu consigo. Mais uma faixa, uns cinco minutos. Não, não tem problema, não. Não é, presidente? Está tentando aguardar, não é? Está bom. Informática é bom, mas, às vezes, dá esses problemas, não é? Isso é normal. A informática é assim mesmo. A gente já teve dia, desembargador, Saulo, que a gente não fez sessão porque a internet falhava. Na Câmara, se lembra? Teve que aliar a sessão. É o sistema. Será que a internet está boa na casa do desembargador Zé Aurélio? O problema é que o Zoom tem determinadas configurações para algumas coisas. Então, ele explicou isso aí. Como a votação tem que ser em três nomes, aí teve que modificar o sistema para poder ele aceitar isso aí. É isso que eu queria. É, complicou, porque realmente ele não aceita, não é? Se fosse para votar em um nome só, seria aquele sistema anterior, bem mais simples. É isso que complicou, realmente. Você tem que clicar várias vezes, tem que o link entrar e assim por diante. Complicado. Infelizmente, presidente, para tentar diminuir, minimizar essa dificuldade, a gente tentou fazer essas simulações anteriores, e aí ficou os links das votações anteriores de simulação. Mas atendendo aí a recomendação, sugestão do desembargador Zé Ricardo Porto, na próxima nós vamos colocar apenas um link. Nós não vamos ter um link, vários links de simulação. A gente só vai colocar um link único encaminhado para todos os desembargadores, e aí todos aqueles que estão presentes só vão votar apenas os desembargadores habilitados, as pessoas habilitadas. No próximo a gente vai fazer isso. Talvez tenha complicado isso aí. Como a gente fez inicialmente uma simulação, isso aí complicou. De fato, eu peço desculpa a todos os senhores e senhoras, mas a nossa intenção foi exatamente ao contrário, tentar minimizar e ficar mais simples a votação. Vamos aguardar um pouco aí o doutor Zé Aurélio. Esse resultado vai sair com a votação de cada um dos candidatos que forem escolhidos, Ney? Sim, presidente. Todos os candidatos que foram votados ou não votados também vão sair no resultado. Pois é. Está bem que a pauta hoje é pequena, né? Obrigado. O presidente, tem também... Essa questão é muito complicada, eleição é sempre complicada, porque, digamos assim, doutor Ney Robson vai botar apuração, apuração eletrônica. Aí, em primeiro lugar, teve dez votos ou mais, está escolhido. Aí, em segundo lugar, teve dez votos ou mais, está escolhido. E, no terceiro lugar, todo mundo teve abaixo de nove votos. Quer dizer, sem ter dez votos, não está escolhido. E a lista tríplice, me parece que tem que ter, todos alcançaram dez votos no mínimo, que é o quórum mínimo. Exato, exato. Então, o sistema tem que estar preparado até para fazer uma revotação. Uma revotação. Esse negócio de eleição é muito complicado. E aí tem o quórum. Eu não sei como foi que Ney estudou essa possibilidade da apuração, mostrando pela ordem decrescente dos mais votados. Aqueles que foram tendo de dez a mais, estão já em ordem. Entendeu? Até a gente conseguir compor uma lista tríplice. Até conseguir uma lista tríplice. Nós vamos apresentar, sim, a ordem decrescente dos mais votados. Sim. Certo. Uma quantidade de votos, inclusive, que cada um conseguiu. Cada um com a quantidade. É isso aí, porque cada um tem que alcançar um quórum mínimo, que são dez. São dez votos. Entendeu? Todo o sistema eleitoral é assim, complicado. Porque tem aí um segundo escrutínio. É possível. Já pensou, Ney? Se tiver um segundo escrutínio, como é que a gente vai votar? A gente já votou. Tem essa previsão no sistema? Sim. Aí a gente vai mandar um outro link, refazer a votação com os candidatos que sobraram, para a gente poder fazer uma nova votação com um novo link. Isso. E aqueles que alcançaram o quórum já ficam fora, já ficam escolhidos. Já ficam fora. Exatamente. Já ficam. E vai escolher dos outros que não tiveram quórum. Pronto. Quando isso é presencial, era antigamente, era muito bom. A gente resolvia na hora e tal. Mas agora o comando é de vocês. O comando agora é da DTEC. É fogo, Ney. Não queria às vezes o Magadão Marcos. Não queria os testes. Mas você tira de letra. Olha aí, eu já vi que você está preparado. Porque já exclui quem está nos primeiros lugares e bota só quem não alcançou. É assim mesmo. É como se fosse a moda antiga presencial, só que é eletrônico. Mas é a mesma coisa. Só que quem comanda é a DTEC. Entendeu? Tudo isso pode surgir, presidente. Numa votação dessa. São problemas que podem surgir. Doutor Marcos, essa possibilidade que o senhor está trazendo, ela é absolutamente plausível. Ela pode acontecer. Dois têm o número, sai na primeira lista e falta um. Na verdade. Então, para a DTEC. Eu não sei. A DTEC lançar essa nova lista com os nomes, terá que ser feito um ajuste a um novo programa. Um ajuste a um novo programa. E eu não sei se a DTEC, aí quem sabe é doutor Ney, que é uma sumidade, ele poderá já estar pronto com essa segunda opção de lançar imediatamente. Eu falei porque não sei se isso foi estudado. Como a gente está num tempo novo, aí por isso que eu abordei, para a gente já se preparar para terminar a votação. Senão não termina. E ela, quando começa, ela tem que ser concluída. Sim, a gente precisa, desembargador Marcos, desembargador Zé Ricardo, a gente já estava preparado para essa opção. Se não tiver, não conseguisse a quantidade de votação, nós iríamos fazer um novo link apenas com os remanescentes dos que não atingiram o quórum mínimo de votação. Já esperando os dois que conseguiram. Então, doutor Ney, esse novo link seria disponibilizado rapidamente? Sim, só o tempo da gente ajustar a pesquisa e disponibilizar os links novamente. A gente tem já, em um foro, praticamente quatro eleições preparadas, já preparadas para a próxima votação. questão de dois minutos, no máximo, a gente já disponibiliza o próximo link. Se não é sensacional. Obrigado. Boa notícia, Ney, do desembargador Zé Aurélio? Tem uma pessoa lá com acesso remoto, a máquina dele está tentando fazer com ele. só aplicar, né? Toda essa cena, eu vou ligar do lado, direto no YouTube. amanhã temos várias reuniões, tem um da ESMA, do desembargador Ricardo. Amanhã, um verbiário, sobre... Presidente, pela orientação da DITEC, eu votei, sei lá, os números e concluí a votação. Pronto, ótimo. Então, vamos seguir. Agora, Ney, tem que... Todos votaram, as nossas escusas a todos, porque aí foi um problema técnico, que é imprevisível. Na próxima votação, Ney, vamos ver com esse sistema Zoom se a gente cria algo mais simples possível, porque nem todo mundo é versado na informática, não é? E para vocês, que são técnicos, é muito fácil. Clica aqui, clica ali e tal, a gente fica, mas a gente não tem, assim, a ideia de determinadas coisas. Agora, isso aí já é o resultado? Isso, presidente. Já é o resultado da votação, foram 14 votantes. Agora, e o número de votos de cada candidato? Vamos ordenar pela quantidade, do maior para o menor. 13. Agradecemos, está agradecendo. e a gente tem que saber o número de votos, não é? De cada um. Já está ordenado por maior para o menor. Ô, Lipe, aqui tem como puxar mais esse quadro. Tem como puxar mais esse quadro, porque a nota está escondida aqui. Essa aqui é, Antônio, teve zero voto. Tem como puxar isso mais para cá, porque está escondido aqui atrás do retrato. É o momento, é o momento que eu estou aqui. Pronto, agora já apareceram os votos aí, não é? Ao lado, são os votos. Isso. Aí tem alguma coisa que, sim, é o número, não, ali é o número de candidatos e o percentual e o número de votos de cada um. Essa é a sua quantidade, 13, 12, 10. Eu sou mais acostumado lá. Aonde? Eu não estou vendo. Ó, 13, 12, 10, 3, 2, 1. Ele não está aparecendo. Aí a lista, ele conseguiu, ó. 13, 12, 10. Está do lado, presidente dos... Não aparece também. É, na minha tela não aparece, não. Agora é comigo. É, na minha, presidente. Na minha aparece total. Na minha não está aparecendo, não, na minha tela. Portanto, é que concluiu, né? Eu também não vi, não. Mas, tá bom. Na minha aparece o percentual e o número de votos. Eu também. Na minha só aparece o número, o percentual. Primeiro foi Luiz Fernando, com 13. Quantos votos ele teve? 13. Silvino. Na minha não aparece, só aparece o percentual dele, 92%. Silvino. Está lá de baixo, da... Peça a tela. Silvino com 12. Giliane com 10. Alberto Quaresma Júnior com 3. Riomã com 2. Rosiane Lima 1. Maiala 1. E Daniela Rodônia 0. Pronto. Posso estar de baixo da pelinha aí da cidade? A lista, presidente, já está feita no primeiro escrutínio. Sem problema nenhum. Já está feita. Não vai haver problema. Na minha tela está aparecendo só o percentual. Porque tem algo portando na minha tela. Não sei o que é que... Puxe a foto dos desembargadores para o lado contrário e que descobre. A minha estava assim também. Aí eu puxei e descobriu. Então, estou indicado. Primeiro lugar, Luiz Fernando. Segundo lugar, Silvino Crisanto. E terceiro lugar, Juliana Emília. Está composta a lista. Está composta a lista. 13, 12 e 10. 13, 12 e 10. Exatamente. Juliana teve o voto no cantinho mesmo. 10 votos. Está indicada. Está indicada. Silvino. Então, Luiz Fernando Seriani, Silvino Crisanto Monteiro e Juliana Emília de Macedo. É a lista composta para o TRS. Está feita a lista. Nós faremos a comunicação à sua excelência, o presidente do TRS. Encerrado. As nossas excusas a todos pela demora. Agora está aparecendo tudo certinho. Pode sair. 13, 12 e 10. Agora está. Pronto. E é bom porque está sendo visualizado para o público também. E vamos aperfeiçoar esse sistema do Zoom, porque, como se disse, é isso aí. Esse sistema, quando a gente precisa de alguma coisa, tem que fazer algumas adaptações técnicas. E foi isso que gerou esse problema. Mas, graças a Deus, concluímos. Bem, então, concluída a votação. A lista transformada. Vamos agora ao processo número 3 da pauta, que é da relatoria do desembagador Frederico Marquinhos da Nóbrega Coquinhos. Reclamante. A corrigidoria Geraldo. Reclamado. Gutenberg. Cartoso Pires. Luiz de titular da terceira vara da Fazenda Pública da Capital. Advogado Eugênio Gonçalves da Nóbrega. Vamos ver se o doutor Eugênio está na sala. E nós vamos o doutor Eugênio já está ingressando na sala, presidente. Pois não. Calma. Eu pedi o primeiro pedido de preferência. Vamos fazer a certão agora. Vem direitinho. Vamos fazer a certão. Vem direitinho agora. Então, conceda a palavra ao relator, desembagador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Senhor presidente, egrégio tribunal. A presente reclamação disciplinar foi instaurada em desfavor de Gutenberg Cardoso Pereira, juiz titulado da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca Desta Capital, para fins de apuração de eventual responsabilidade funcional do magistrado, quanto à situação da unidade judiciária em razão do acúmulo de feitos paralisados há mais de 100 dias, ainda pendentes de julgamentos, e ante sua inércia em cumprir as determinações emanadas tanto da Corredoria Nacional de Justiça, nos autos do pedido de providências número 0008343, dígito 82, 2018, 2000, 000, em tramitação perante o Conselho Nacional de Justiça, quanto desta Corredoria Geral de Justiça, nos autos do pedido de providências número 000108082, 2018, 815, 1001, assim como pela baixa produtividade verificada no ano de 2019, ID 196416, SISCOM, ID 196417, 196418, PJE. notificado mediante envio de uma lote digital, ID número 2220263, por meio do aplicativo WhatsApp ID 2225444, bem como por e-mail institucional ID 220264, o magistrado reclamado não apresentou resposta conforme certificou a gerência entre fiscalização judicial ID 226811. em seu parecer no ID 252545, o doutor Marcos Coelho de Salles, então juiz corredor auxiliar, opinou pela instauração de processo administrativo disciplinário por entender que a conduta do magistrado investigado está em descompasso com os deveres previstos no artigo 35 e 2º da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que prevê a necessidade de observância dos prazos processuais para sentenciar ou despachar os feitos sob sua jurisdição. E no artigo 14 do Código de Ética da Magistratura Nacional, estabelece quanto ao princípio da transparência que o magistrado tem o dever de ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de afeição do seu desempenho profissional. O parecer foi recebido pelo desembargador Romero Marcelo da Conselho Oliveira, então corredor-geral, uma acusação no ID 25301 e em conformidade com o ritmo previsto no artigo 63 do Código de Norma Judicial desta Corredoria Geral de Justiça, cumulada com o artigo 14 da resolução no nº 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. O magistrado foi intimado para apresentar defesa prévia. Em sua manifestação, ID 257572 sustentou haver remetido tempestivamente via malota digital as informações requeridas pelo juiz auxiliar, com suas justificativas acerca do acúmulo de feitos paralisados há mais de 100 dias e a baixa produtividade do ano 2019 em relação à unidade judiciária por ele titularizado. Asseverou que nenhuma das varas da fazenda pública da comarca da capital é dotada de uma estrutura de trabalho que permita a celeridade exigida, conforme a firma ter sido constatada por ocasião da correção extraordinária empreendida por este órgão correcional em 2018 na terceira vara da fazenda em razão tanto do acervo de mais de 13 mil processos ativos em tramitação quanto do quadro de pessoal que considera deficitário para o volume de serviço. Acrescentou que a situação apresentou significativo melhor em decorrência das medidas ordenadas pela presidência do TJPB por solicitação desta Corredor Regional de Justiça que mediante a publicação da resolução número 04-2020 do Conselho da Magistratura decretou o regime de juição conjunta naquele órgão judicial com a disponibilização de gabinete virtual este composto por dois magistrados e dez assessores sendo cinco para cada juiz cujo esforço concentrado ainda que momentâneo acarretou uma considerada diminuição no número de feitos concursos. Apresentou ainda os dados estatísticos de sua produtividade relativa ao meio de outubro em que foram proferidas 152 sentenças 174 decisões interlocutórias e 489 despachos estando atualmente em conclusão no gabinete há mais de 100 dias um total de 1.742 processos pelo que em seu entender restou comprovado todo o esforço seu e sua equipe para o atendimento do judicionado e o cumprimento das metas estabelecidas pela administração por guinando ao final pelo acolhimento dos seus esclarecimentos e pelo arquivamento da presente reclamação. É o relatório, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Palavra com o advogado doutor Eugênio Nóli. Boa tarde, senhor presidente. Agradecendo pela concessão da palavra em nome do juiz reclamado doutor Tember Cardoso e aqui atuando por delegação da ANPB cumprimentar inicialmente senhor presidente vossa excelência na pessoa de vossa excelência da mesa diretora composta pela esbordora Graça pelo esbordor Frederico Coutinho nosso eminente corrigidor desejando nessa primeira ocasião os mais efusivos votos de êxito na condução do poder judiciário para a Ibama. E voltando ao caso em apreço senhor presidente Igreja Corte vimos agora há pouco durante o processo de votação para o TRE as dificuldades que o sistema de informática do processo eletrônico enfim essas novas sistemáticas impõem por vezes aos operadores do direito que como dito largamente há poucos instantes atrás não tem necessariamente uma afinidade muito próxima uma familiaridade com determinados instrumentos esse fato senhor Igreja Tribunal e eminente relator eminentes julgadores é mais ou menos o que se dá o contexto que envolve a situação tratada nessa reclamação disciplinar o doutor Gutenberg Cardoso já vem sofrendo algumas vamos dizer provocações correcionais como por exemplo posso citar o pedido de providência 0005942 dígito 42 2020 2000 0000 na Corregedoria Nacional de Justiça que restou recentemente arquivado exatamente por sua excelência a Corregedora Nacional a ministra Maria Tereza é assim Loura reconhecer que a estrutura a estrutura posta à disposição do magistrado cotejada com o volume de processos volume de feitos em tramitação naquela unidade causavam causaram certo embaraço na realização das atividades inerentes da jurisdição disse nesse procedimento que me referi há pouco arquivado pela Corregedora Nacional relatou nesse caso citado as dificuldades inclusive para a feitura de cálculos e quem é demandado no procedimento era o juiz a magistrada a ministra Corregedora Nacional após informações do magistrado e da Corregedoria Estadual arquiva o procedimento exatamente relatando toda essa dificuldade carência de pessoal enfim esses percalços que por vezes embaraçam a prestação judicial desejada não a desejável mas pelo menos a desejada o doutor Gutenberg apresentou sim e provou isso que apresentou atendeu desde a primeira notificação embora os malotes digitais encaminhados a sua excelência o magistrado não tenham sido nunca visualizados por ele foram visualizados por terceiras pessoas há certidões de que o telefone funcional informado não é cabastrado no whatsapp então essas formas de comunicação que foram adotadas o próprio processo esclarece que não se efetivavam por outras circunstâncias ou seja ao visto de cadastro ou seja a não visualização mas como disse no dia 17 do 6 2020 o doutor Gutenberg apresentou manifestação escrita e apresentou o código de rastreabilidade do documento onde respondia as indagações da corredoria portanto não faltou atenção não faltou presteza não faltou urbanidade não faltou nenhum desses elementos na conduta do juiz Gutenberg apresentou sua defesa e relatou com toda transparência os números que se apresentavam naquela unidade não houve omissão alguma não houve acobertamento de nenhuma informação sua excelência apresentou todos os números e relatou todos os movimentos ocorreros na vara desde a atuação de um grupo designado pela presidência do tribunal para auxiliar as varas de fazenda que sofrem de sabida dificuldade dado o volume de feitos em tramitação e apresentou todos os números dentre as argumentações já expostas podemos apresentar uma decisão do CNJ aspas para se entender configurada morosidade no tramitar de qualquer processo faz-se necessário a luz do princípio da razoabilidade aferir o volume de trabalho a que está submetido o magistrado a sua produtividade as condições cartorárias equipamentos e pessoal a complexidade da causa e a indispensabilidade do atendimento à legislação processual CNJ representação 2007 1-0-0-0-0-0-0-18-32 ministro corredor nacional César Aço Rocha também seu presidente e igreja corte podemos trazer a lembrança também o que foi decidido pelo CNJ no PAD 0-0-0-3-7-5-4-23-2013 que segue a sequência já conhecida no CNJ que no item 4 da decisão desse PAD já um PAD ficou assim deliberado aspas os casos em que se destinam a apurar a infração dos deveres dos itens 1 e 2 do artigo 35 da LOMAM exigem na prática apuração de negligência desídia ou falta de exação do juiz a análise que visa a apuração de tais faltas além de observar as condições que cercam a realidade particular do caso concreto não pode ser dissociada do reconhecimento de que nos tempos atuais há um cenário no qual o judiciário é uma superestrutura com a gestionada de processos e demandas a exigir dos juízes elevada capacidade de gestão administrativa fecha aspas então nesse contexto é exatamente onde se enquadra a situação da terceira vara da fazenda um volume descomunal de processos a desafiar qualquer ser humano que se atreva a lá estar e a lá permanecer porque é sabido que dada a complexidade vários juízes da vara da fazenda procuraram remoções tendo em vista um cenário muito complexo de permanecer naquela unidade naquela jurisdição vou encerrar seu presidente fazendo menção a uma documentação que me passou no dia de ontem o doutor Gutenberg referente ao período providências 000834382 2018.2.00.000 na Corredoria Nacional exatamente tratando dos mesmíssimos fatos que ensejaram tanto a reclamação disciplinar como este feito agora transposto da corredoria para o egrégio plenário vou pular o relatório feito pela eminente Corredoria Nacional e passarei a parte dispositiva da decisão e sua excelência aspas no tocante ao pleno de arquivamento do presente período de providências urge mencionar que é mencionada urge mencionar que a unidade inspecionada não satisfez plenamente as determinações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça inclusive observa-se que aquela permanece com irregularidades estruturais no que tange a vazão de processo sobre sua responsabilidade tendo em vista o montante demasiadamente acentuado em seu serviço de seu acervo já dizendo continuo não obstante a se destacar que a obra empreitada no órgão durante o período de sobrestamento deste expediente contribuiu para com o resultado insatisfatório da determinação constante no item e nesse contexto mostra-se razoável estender o prazo inicialmente definido para o saneamento do órgão jurisdicional ante o exposto aguarde-se pelo prazo de 90 dias ministra fecha a aspas decisão da ministra Maria Tereza Assis Moura nesse contexto seu presidente em mente relatou e de outros julgadores não é outro o encaixamento da situação da terceira vara da fazenda pública não seria doutor Gutenberg não seria salvo engano uma atuação efetivamente hercúlea que resolveria ou resolverá o gargalo que lá se contém que lá se lá se registra é uma situação realmente dificultosa dado o volume e dado a precariedade inclusive obras estruturais vocês já sabem que houve alteração cartorária nas varas da fazenda então tudo isso levou a esse cenário de dificuldade nada que não tenha sido enfrentado situação essa de dificuldade que não tenha sido enfrentada não esteja sendo enfrentada pelo doutor Gutenberg tem enfrentado e tem como disse no início sem obscurecer nenhuma informação sem se omitir a nada se é verdade que há dificuldades no trato com algumas ferramentas essa dificuldade se apresenta a todos a todos poucos se livram dessas dificuldades de tratar com a informática mas nada repito senhor presidente nos termos das decisões que referi nada que se leve a nem de longe cogitar de infração funcional nada nem de longe que se leve a cogitar de infração funcional nesse contexto senhor presidente é que se requer que essa corte delibere pelo arquivamento da pretensão apresentada pela Corredoria Geral de Justiça porque não há como dito nenhum elemento que mostre o conteúdo que revele o cometimento de infração disciplinar são dificuldades estruturais que tem sido como disse enfrentadas dentro das limitações humanas que se impõem a qualquer do operador do magistrado enfim que vá enfrentar o desafio de uma vara de fazenda com essas palavras senhor presidente agradecendo a atenção requer o arquivamento do feito o senhor presidente retorna a palavra sua excelência ao relator senhor presidente agradecendo a participação do doutor Eugênio quando a sua fala eu prossigo já dizendo que o artigo 35 segundo a Lomã estabelece que é dever o magistrado a observância dos prazos processuais para sentenciar ou despachar os feitos sobre sua junição por sua vez o Código de Ética da Magistratura Nacional disciplina seu artigo primeiro que o exercício da magistratura deve ser norteado pelos princípios da independência e parcialidade conhecimento capacitação cortesia transparência segredo profissional prudência diligência integridade profissional e pessoal dignidade honra e decoro sendo que no artigo 14 estabelece quanto ao princípio da transparência que o magistrado tem o dever de ostentar a conduta positiva de colaboração para com os órgãos de controle e aferição do seu desempenho profissional o magistrado o magistrado negligente no cumprimento dos deveres do cargo no estudo da resolução número 135 de 2011 do CNJ e da Lomã está sujeito às penas de advertência e na reiteração nos casos de procedimento incorreto submeter-se-á a de censura se a infração não justificar a punição mais grave podendo ainda a manifesta negligência resultar na aposentadoria compulsória e quando o interesse público reclamar também está sujeito à pena de remoção compulsória neste caso a presente reclamação disciplinar teve como fato gerador a inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça processo dito pelo doutor Eugênio perante o Tribunal de Justiça da Paraíba que culminou com a determinação dentre outros de que fosse realizada correção extraordinária na terceira vara da Fazenda Pública na comarca da capital levada a cabo nos áustes do pedido de providências número 000 1080 82 2018 815 1001 em tramitação nesta Corregidoria Geral de Justiça outro 5 o Conselho Nacional de Justiça verificando a existência de uma grande quantidade de processo paralisado há mais de 100 dias solicitou ao juízo que fossem adotadas uma série de providências e posteriormente que os resultados alcançados lhe fossem noticiados fim da atividade correcional extraordinária na referida vara e remetidas informações ao Conselho Nacional de Justiça e o Corregidor Nacional de Justiça constatou que a determinação relativa ao julgamento prioritário do acervo de processos paralisados há mais de 100 dias não havia sido cumprido pelo que ordenou a deflagração do procedimento próprio no âmbito desta corretoria de modo que fosse realizado um estudo de caso e adotadas providências adequadas a regularizar a prestação judicial naquele juízo considerando a implementação do procedimento de digitalização de todos os processos judiciais as constatações recomendações e determinações feitas na ata da correção extraordinária sua aprovação integral pelo Conselho da Magistratura inclusive com acolhimento da recomendação para adoção do regime de jurisdição conjunta na unidade judiciária foi pelo então Corregedor Geral de Justiça encaminhado a ofício à Presidência do Tribunal de Justiça solicitando a designação de jurisdição conjunta para a terceira vara da Fazenda Pública da Capital em caráter de urgência bem como ofício ao magistrado hora reclamada para que informasse quais as providências por ele adotadas para o saneamento da unidade no sentido de reduzir a quantidade de processos com mais de 100 dias de conclusão em cumprimento à referida determinação instaurou-se o procedimento administrativo número 2019 25 2069 nos autos do qual restou determinada a jurisdição conjunta com designação da jurisdição de direito Isabela de Freitas Batista Araújo para responder conjuntamente pelo expediente da terceira vara da Fazenda Pública da Capital até o terio da liberação conforme as portarias GAPRI número 082 de 2020 e GAPRI número 929 de 2020 sendo responsável pelo acervo B de processo de tramitação na unidade o regime de jurisdição conjunta na terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital também foi decretado durante o período compreendido entre 1º a 30 de setembro de 2020 por deliberação do Conselho da Magistratura com a edição da resolução CM número 04 2020 mediante a qual o juiz de direito Aliro Maciel Lima de Brito e Fábio Brito de Faria foram designados para atuar como coordenadores responsáveis pela organização dos trabalhos e autorizados a proferir despachos decisões e sentenças em todos os processos de tramitação perante o sistema PJE com prioridade para aqueles conclusos há mais de 100 dias contando com o auxílio do gabinete virtual instituído pelo ato da presidência número 29 de 2020 por outro lado em decorrência da inércia do magistrado titulado da unidade judiciária em atender as notificações desta corredoria no sentido de cumprir as determinações da Corredoria Nacional de Justiça determinou-se a instauração desta investigação preliminar para fins de apuração dos fatos relativos ao acúmulo de processo naquela ordem judicial e da baixa produtividade em relação ao ano de 2019 colhida tanto perante o SISCOM quanto no sistema PJE também foi de reflagrada em disfavor do magistrado a reclamação disciplinar número 000 010561 2019 8 15.001 ante o não cumprimento das metas número 246 do Conselho Nacional de Justiça por parte daquela unidade judiciária no ano 2018 procedimento que originou a sindicância número 00073548 2020 8 15.001 por não ter sido apresentada qualquer justificação quanto ao verificado o cumprimento nestes autos conforme já relatado em estado a se manifestar nos termos do artigo 9 paráfro 1 da resolução CNJ 135 2011 e do artigo 25 do Código de Norma Judicial CGJ tampouco o magistrado reclamado apresentou resposta ID número 215 256 226 811 e 252 407 mesmo tendo sido notificado mediante envio de malote digital por meio do aplicativo WhatsApp bem como por e-mail institucional no ID 220 e 264 somente por ocasião da apresentação da defesa prévia de que trata o artigo 14 capto da citada resolução CNJ 135 2011 o juiz investigado imputa o acúmulo de processo paralisado na vara de que é titular alegada precariedade da estrutura do trabalho inclusive quanto ao déficit de servidores em contraste a elevatíssima quantidade de feitos em tramitação na unidade é certo é certo que a produtividade de uma vara decorre de uma multiplicidade de fatores os quais não devem ser desconsiderados na apreciação da responsabilidade do juiz destacando-se a quantidade e complexidade das causas a estrutura do órgão judicial seja física ou relativa aos servidores delotados e a conduta do magistrado na gestão jurídica e administrativa da unidade conquanto tenha restado demonstrado a evolução no tocando a produtividade da unidade judiciária como um todo levando em conta o esforço de jurisdição conjunta desenvolvido pela juiz auxiliar e gabinete virtual a presente reclamação disciplinar se prestou a apurar a responsabilidade funcional do magistrado titular quanto aos fatores que levaram a situação da vara ao tempo da correção extraordinária realizada por esta Correio Geral de Justiça à ordem do Conselho Nacional de Justiça no caso da terceira vara da faena pública por ocasião da inspeção realizada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018 constatou que a vara constava com 10.579 feitos ativos sendo 5.496 deles tramitando em autos físicos e 5.083 em tramitação eletrônica dos quais se encontravam conclusos ao gabinete do juízo 2.811 físicos e 618 eletrônicos o total de processos ativos 6.960 estavam paralisados a mais de 100 dias de acordo com as estatísticas retiradas tanto do STI quanto do painel PJE ID 196416 SISCOM ID 196417 ID 196418 PJE relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2013 pelo magistrado investigado foram prolatadas 153 sentenças 698 decisões interoctórias e 1.799 despacho tendo o órgão judicial finalizado o ano com 8.448 processos em conclusão ao gabinete do juízo em sexto prazo de um universo 12.592 feitos ativos em tramitação conclui-se portanto com uma análise própria da fase de investigação preliminar tal como disciplinada na resolução CNJ 135 2011 que há indícios da prática de condutas afrontosas aos preceitos da magistratura por parte do juiz reclamado quais sejam o dever de observar os prazos processuais para sentenciar ou despachar os feitos sobre sua jurisdição consoante previsto no artigo 35 se segundo da Lomã bem como o dever de ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional fulcrado no artigo 14 do Código de Ética da Magistratura Nacional não sendo as justificativas e os documentos ofertados por doutor Gutenberg Cardoso Pereira suficientes para desconstituir a justa causa necessária à deflagração de processos de procedimento administrativo disciplinado de modo que se empreenda uma maior investigação das supostas infrações funcionais assim sendo seu presidente diante do exposto eu estou propondo proponho a instauração do PAD do processo administrativo disciplinar para a apuração da inobservância dos deveres preceituados pelos artigos 35 de segundo da Lomã e artigo 14 do Código de Ética da Magistratura Nacional pelo juiz de direito Gutenberg Cardoso Pereira titulado a terceira vara da fazenda pública da comarca desta capital infração que se confirmadas resultarão na aplicação da pena de remoção compulsória em conformidade com o artigo 5º da resolução nº 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça e o artigo 45 da Lomã sem o afastamento do magistrado do cargo é o nosso funcionamento senhor presidente o relator vota pela restauração de processo da administração na contra magistrada eu vou fazer uma falha aqui no meu sistema vamos escolher aqui a votação gostaria de o desmagador Luiz Silva não estar presente o desmagador limpo Marinho do patro o desmagador Marcos Marcos seu presidente eu peço vista o desmagador Marcos com a palavra seu presidente eu peço vista os demais aguardam a certidão provisória após o voto do relator pela instauração do procedimento que deu vista o desmagador Marcos Calvo Cantel do quer que os demais aguardam vamos agora ao processo número 4 da pauta também da relatoria do desmagador Frederico Marcos da Nova de outro dia da reclamação disciplinar da corrigidoria reclamado aliás a corrigidoria o relator é o reclamador reclamante aqui é o sindicato de justiça do estado da Paraíba advogado João Alberto Minha Filho reclamado Gustavo Pessoa Tavag de Lira juiz de direito diretor do fórum a época era diretor do fórum de Campina Grande advogado Eugênio Gonçalves da Nova você dá a palavra ao relator doutor Eugênio que está na sala ou o sindicato também tem o advogado está presente a ONU que eu relatou a ONU foi do doutor Eugênio Nóbrega não há outro inscrito para o processo doutor Eugênio continua presente a sala está aí presente eu estou ouvindo o nome então falava com o relator é uma reclamação disciplinar atendendo a determinação do Conselho do Conselho Nacional de Justiça exagerada em procedimento que tramita no Egrégio do Conselho Nacional de Justiça registrada sob o número 000464682 2020 2000000 também atuado como reclamação disciplinar iniciada a requerimento do síndrome do juiz em favor do doutor Gustavo Pessoa Tavag de Lira juiz de direito o síndrome juiz na petição inicial daquela reclamação afirmou que o doutor Rui Jânio Teixeira da Rocha juiz direito da terceira vara da fazenda da comarca Campina no dia 12 de dezembro de 2019 compareceu à central de mandados aquela comarca para protestar contra o não cumprimento de mandados pelos oficiais de justiça e o fez em elevado tom de voz batendo nas paredes e chamando os usados termos usados pelo reclamante de preguiçosos e vagabundos alegou que em razão dessa ocorrência requeriu a diretoria do fórum por meio do ofício no dia 17 de dezembro de 2019 as imagens do corredor que dava acesso a central de mandados e foram captadas pelas câmeras de segurança no dia 12 de dezembro daquele ano e segundo seu raciocínio eram dispensáveis para apuração do fato e seriam utilizados para instruir a reclamação disciplinar proposta perante a Corredoria Geral de Justiça aduzindo que o ofício nunca foi respondido pelo diretor do fórum da comarca de Campina Grande para reclamar e que apenas aquela reclamação disciplinar que tramita na Corredoria Geral foi que o magistrado reclamado no dia 25 de março de 2020 informou que por permanecerem disponíveis por 90 dias não tinha mais acesso às imagens do dia 12 de dezembro de 2019 sustentou que a conduta do magistrado reclamado é pacífico identificar os crimes previstos nos artigos 314 e 319 do Código Penal razão pela qual requeria a instalação de processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos e para a consequente aplicação da penalidade cabível além da remessa de cópia dos autobus de justiça consta de espaço do MN do Código Nacional de Justiça no qual foi determinado que a Corredoria Geral deste Poder Judiciário apurasse os fatos que foram propostos naquela corte outras cinco reclamações todas referentes ao mencionado episódio ocorrido na Central do Mandado do Fórum de Campina Grande no dia 12 de dezembro de 2019 tendo como reclamado o doutor Rui Jânia Teixeira da Rocha em que a reclamação disciplinar especificamente na qual foi exarado o espaço está restrita à apuração da conduta do magistrado o procedimento foi conduzido com o doutor Antônio Silveira Neto então juiz corredor auxiliado do grupo 3 o reclamado prestou as informações alegou que o contrato 64 de 2019 celebrado em 3 de dezembro daquele ano entre este tribunal e Alamo Segurança Eletrônica Limitada para a Prestação de Serviço de Vigilância Eletrônica em sua cláusula 7 comete a fiscalização e a gestão do objeto contratado a gestão operacional de segurança e os fatos relatados ocorreram uma semana após a assinatura do referido contrato e que o requerimento do sindicato foi apresentado nas vésperas do recesso forense o que em seu dizer colaborou para a inocorrência ter resposta sustentou que as imagens não serviriam para a finalidade pretendida pela entidade sindical reclamando pois o que segundo seus argumentos o sistema não capta ações e a Câmara está posicionada em local que não alcança o espaço interno da central do mandato além de um juiz direito ruijão e deixeira da rocha não haver negado o fato de ter restado um lugar na data apontada argumentou que todos esses fatos revelam a ausência de dólar em sua conduta e de qualquer motivação que configure ilícito administrativo bem como que não houve a violação de quaisquer seus deveres funcionais por determinação do juiz corredor do auxiliar a gerência de segurança institucional por meio do ofício 187-2020-GSI subscrito pelo gerente operacional de segurança noticiou que o servidor responsável pela fiscalização do contrato de vigilância eletrônico do fórum Afonso Campos é o gerente do fórum Aguinaldo Oliveira designado como fiscal setorial em 21 de janeiro de 2020 reportaria da diretoria do chatinho que o armazenamento das imagens captadas pelo sistema de câmaras é realizado por meio de equipamento DVR localizado no fórum que conformidade com o ofício circular 18-2020-GSI o presidente da comissão permanente de segurança apenas o juiz e diretor dos fóruns podem solicitar da sociedade empresária responsável do desgaste de imagem que as câmeras de segurança instaladas no fórum Afonso Campos captam apenas imagens manifestando sobre as informações da gerência de segurança institucional o reclamante sustentou que restou provado que era do diretor do fórum a atribuição de solicitar as imagens pretendidas ao passo que reclamado argumentou que foi confirmado que não existia a época dos fatos qualquer ato atribuindo ao diretor o dever de guardar e fornecer as imagens que a designação do servidor como responsável pela fiscalização do contrato ocorreu apenas em 21 de janeiro de 2020 e que o encargo de solicitar as imagens só foi atribuído ao diretor do fórum em 29 de junho do mesmo ano segundo o ofício circular 18-2020 que consta do documento de 238-285 o reclamado foi ouvido em audiência pelo juiz corredor auxiliar a ocasião que afirmou que os expedientes dirigidos à diretoria do fórum são recebidos pelo gerente do fórum e entregues em seguida ao juiz diretor o que ocorre em regra dois ou três dias depois que o ofício contendo o requerimento de fornecimento das imagens foi apresentado pelo sindicato reclamante em 17 de dezembro de 2019 nas vestes do recesso forense e que ele juiz direito do fórum só teve ciência do expediente em janeiro de 2020 e a câmera cujas imagens foram requeridas pelo reclamante não mostra aliás não monitora a área em que ocorreu o fato em questão e não capta a aula o reclamante não forneceu mídia para a gravação das imagens e por a diretoria não haver sido procurada por representante sindicato imaginou que não havia interesse que a diretoria nunca tinha recebido requerimento de fornecimento de imagens e expediu o ofício à presença para obter esclarecimento que tão logo notificado pela coerjuíria geral para fornecer as mesmas imagens e terminou o gerente do fórum que as providenciasse ocasião em que tomou ciência da limitação temporal especialmente em que as imagens ficam gravadas por no máximo 90 dias que desconhece que é de fato o responsável pela gestão das imagens se o diretor a gerência de segurança institucional ou a presidência do tribunal e que o gerente do fórum foi designado apenas como fiscal do contrato na mesma audiência o reclamado por seu advogado apresentou alegações finais reiterando os argumentos apresentados anteriormente o então juiz corredor auxiliar em seu parecer opinou pelo arquivamento da reclamação disciplinar com o aspecto no artigo 9 para o segundo da resolução 135-2011 ao fundamento de que o fornecimento de imagens obtidas pelas câmeras no sistema de segurança não está entre as atribuições do diretor do fórum previsto no artigo 234 da lei de organização e divisão judiciais do Estado da Paraíba em que a época do requerimento ainda existia norma cometendo atribuição exclusiva concorrente ao diretor do fórum para entrega das imagens solicitadas a omissão é evidenciada pela posterior a omissão do ofício circular pela comissão permanente de segurança do tribunal de justiça explicando a questão e de que a omissão do reclamado em responder ao expediente configurou o erro excusado em razão da existência norma ou determinação atribuindo um tal dever que não seria por si só causa do perecimento da prova especialmente diante da inércia do sindicato reclamando em buscar as imagens por outros meios na sua defesa prévia em conformidade com o artigo 14 caput o reclamado repisou as alegações apresentadas em todas as manifestações interiores com ênfase novamente na inapidão das imagens para figurar como prova da inexistência de ato normativo cometendo ao diretor do fórum a atribuição de gestão e fornecimento das imagens o que se deu apenas em 29 de julho de 2020 com o ofício circular 18 para 2020 GSI no reconhecimento pelo então juiz de direito Rui Jean de Teixeira da Rocha repite-se de que esteve presente de fato na central de mandato naquela data é o relatório senhor presidente você dá a palavra ao advogado doutor Gênes levando os cumprimentos seu presidente esse caso bem minuciosamente detalhado no relatório do eminente corrigidor já recebeu uma deliberação pelo arquivamento da lágrima do então juiz corrigidor auxiliar doutor de Silveira e vou seu presidente eminentes julgadores argumentar do fim para o começo inverter um pouquinho a ordem qual a utilidade dessa requisição da prova requisitada pelo sindicato para provar alguma coisa de seu interesse ou de associado aos seus o objetivo da requisição encaminhada dia 17 de dezembro de 2019 portanto as vésperas as portas do recesso de final de ano do judiciário requisitava vídeo imagens e sonhos de uma visita que teria ocorrido e parece que de fato ocorreu de um terceiro magistrado o juiz Rujander que coincidentemente salvingando a aniversaria de hoje aproveitando para mandar os parabéns a sua excelência que teria ido adentrado a sala dos oficiais justiça ou central de mandato salvingando no fórum Afonso Campos e Capina Grande o magistrado Rujander nunca negou ao contrário expressamente em diversas manifestações judiciais e em procedimentos providos pelo próprio sindicato assume que lá esteve assume que lá esteve e diz a motivação de tal visita ocorre que as câmeras as imagens solicitadas da câmara que estava no corredor instalada no corredor do fórum o corredor de acesso à central de mandato obviamente não captaria ou não captavam como ainda não capta o interior da sala e pior não gravam não gravavam e não gravam os áudios e esse é o cerne da alegação do sindicato que o magistrado referiu o terceiro magistrado não o defendente que teria adentrado e proferido palavras agressivas e etc e tal e isso aí está no âmbito das alegações do sindicato mas é preciso reprisar isso e há informações nos autos que o sistema de vigilância instalado pelo Tribunal de Justiça no Fórum Afonso Campos aos três dias de dezembro de 2019 nunca registrou áudios somente só imagens e repita-se imagens não do interior da sala onde teria se dado diálogo objeto de reclamação do sindicato portanto ainda ainda que houvesse tivessem sido cometidos os equívocos alegados pelo sindicato a obtenção dessa prova em nada colaboraria para o que o sindicato alega portanto se não colaboraria obviamente prejuízo não há não houve nem existem prejuízos pela não apresentação dessas gravações por isso que eu disse que viria do fim pro começo porque o artigo 370 do CPC plenamente aplicável ao procedimento da espécie torna dispensável qualquer requisição desse tipo de prova a prova imprestável a prova que só serviria para motivações outras mas não para sustentar as alegações do sindicato nesse feito ao menos então a prova seria dispensável não seria útil para o sindicato e voltando então para o início dos fatos como já dito a instalação se deu desse sistema de câmara no dia 3 de dezembro a solicitação do sindicato foi formalmente protocolada no dia 17 de dezembro portanto poucos dias após o início da funcionalidade desse sistema de monitoramento de vigilância e o juiz não tinha sobre si nenhuma atribuição de gerenciamento de tal sistema de vigilância não há não havia nenhum documento nenhuma norma nenhuma instrução nenhuma orientação nada que cometesse a pessoa do diretor do fórum do então diretor do fórum do doutor Gustavo a responsabilidade por gerir essas informações captadas pelo sistema de vigilância até imagino que esse sistema hoje tenha que ser tratado sob a ótica da nova lei de proteção de dados porque enfim se divulgar sem nenhuma atribuição expressa elementos captados por um ambiente público pode gerar responsabilizações então o doutor Gustavo não tinha época e só veio a obter só surgiu essa essa norma impondo a atribuição de gerir essas imagens lá para meados de 2020 e 20 quando já tramitava obviamente esse procedimento e já exaurida a possibilidade de fornecimento das imagens é basicamente seu presidente é eminente julgadores esse o contexto não por outra razão que já há nos autos o parecer substancioso é subscrito pelo doutor então corredor auxiliar Antônio Silveira pelo arquivamento do feito não há nenhum elemento para se atribuir responsabilidade ou falta funcional ao doutor Gustavo muito menos nem de longe nem só por imaginação chegar a se indicar violações a dois artigos do código penal quando sua excelência não tinha o menor interesse e voltando para o final não tinha nenhuma validade dessa requisição de provas nada provaria o doutor Rui Jander nunca negou ter estado nunca negou ter havido uma altercação verbal mas repito a gravação não conteria como ainda hoje não contém áudios que era esse o cerne do objeto da prova que pretendia pelo sindicato e repita-se protocolou requerimento não mais nem ninguém se dirigiu à diretoria do fórum ninguém mais do sindicato foi a procura do doutor Gustavo somente aparecendo quando as imagens já não estavam mais disponíveis esse é o contexto senhores julgadores e com essa singela sustentação requeremos nos termos do parecer já lançado nos autos pela própria conjetoria o arquivamento do feito porque não há a mínima mínimo traço de qualquer violação que seja atribuível ao doutor Gustavo Lira com esses argumentos agradecendo novamente a atenção rogamos o arquivamento do feito muito obrigado bom na palavra a palavra seu salécio relativo agradecendo mais uma vez a participação do doutor Eugênio da sustentação oral feita em favor do doutor Gustavo prossegui na reclamação disciplinar proposta perante o Conselho Nacional de Justiça em desfavor do juiz de direito fora reclamado o sindicato reclamante sustentou como fundamento o seu requerimento instauração de processo administrativo disciplinar que a conduta imputada ao reclamado tipifica os crimes previstos no artigo 314 e 319 do código penal o tipo penal do artigo 314 extravio sonegação e inutilização de livro documento é crime próprio ou especial posto que somente pode ser cometido a guarda de livro ou do documento em razão do cargo ou seja é indispensável para a configuração do crime de extravio sonegação e inutilização de livro ou documento que entre as atribuições do sujeito ativo esteja de guarda do livro oficial ou do documento extraviado já a prevaricação por sua vez tem como elemento subjetivo do tipo a satisfação de interesse ao sentimento pessoal só restando tipificada a conduta escrita pelo artigo 139 do código penal se presenta esse especial fim de agir as noções são indispensáveis para a adequada a compreensão dos fatos sem apuração como reconhecido pelas partes provadas nos autos é incontrovado em controverso que no dia 17 de dezembro de 2019 por intermédio do ofício 17DJ 2019 ID 227 103 página 74 o sindor juiz ora reclamante requerer ao juiz diretor do fórum da comarca de Campina as imagens de vídeo do dia 12 de dezembro daquele ano gravadas pela câmera situada no corredor de acesso central do mandato daquele prédio o expediente foi recebido no mesmo dia pela sessão de controle pessoal de acordo com o recibo dele constante e foi noticiado ao magistrado segundo o porém afirmado em depoimento no mês de janeiro de 2020 o ofício nunca foi respondido pela diretoria ou pela gerência do fórum na reclamação disciplinar 000178 61 2020 8 15 2001 ou determinação do doutor marcos coelho de salles então corredor auxiliar só as suas imagens dos autos respectivos foi que o reclamado no dia 25 de março de 2020 noticiou que as imagens do dia 12 de dezembro de 2019 não estavam mais disponíveis considerando que o dvr armazena imagens apenas dos últimos 90 dias dos autos daquela reclamação instrumento do contrato celebrado entre este tribunal de justiça e a sociedade empresária Alamo Segurança Eletrônica Limitada no dia 3 de dezembro de 2019 de número 64 consta do documento de ID 232994 transcrevo no voto a cláusula de número 7 que eu peço de leitura e prossigo perceba-se que nos termos de instrumento contratual incumbir a gerência operacional de segurança avaliar o desempenho dos serviços prestados e cumprir as obrigações que lhe cabem para a perfeita execução do contrato competindo ainda mais resolver questões singulares omissas ou duvidosas não previstas no processo administrativo ou no contrato e o mais que se relacione com o objeto contratado não havia previsão portanto da atribuição referente à administração das imagens das câmeras pela diretoria de cada fórum ou de que a guarda das imagens na adicção do artigo 314 cotenal era do juiz e do diretor apesar da previsão contida no artigo 234 da loja em seu artigo em seu inciso segundo segundo o qual ao diretor incumbe zelar pela ordem e pela segurança na dependência do fórum o ato específico referente à prestação de serviço de vigilância eletrônica que era o contrato 64 de 2019 não dispunha de forma clara a respeito da atribuição do diretor do fórum sobre o procedimento a ser adotado para se obter as imagens captadas pelas câmaras de segurança instaladas em cada edifício tal conclusão é corroborada pelo fato de que no dia 29 de julho de 2020 o desembargador Joás de Brito Pereira Filho enquanto presidente da comissão permanente de segurança expediu o ofício circular 18 de 2020 de SI dirigindo a todos os diretores de fórum dizendo que aquela comissão deliberou por unanimidade em reunião realizada no dia 27 daquele mês que incumbe exclusivamente ao juiz diretor do fórum solicitar a Alan a Alan Segurança Eletrônica Limitado Resgato das Imagens de Câmaras o ofício referido da Gerencia Operacional de Segurança que informou que o gerente do fórum do Campinas Agnella Oliveira foi designado como fiscal setorial do contrato de vigilância em 21 de janeiro de 2020 e que apenas os diretores dos fórum podem solicitar da sociedade empresária responsável o resgate de imagens das câmaras das unidades pelas quais são responsáveis é datado de 7 de agosto provínio é dizer os atos da administração do Tribunal de Justiça seja designado servidor como fiscal do contrato de vigilância eletrônica seja esclarecendo de quem a atribuição para solicitar o resgate das imagens das câmaras de segurança são posteriores ao fato em apuração o que significa que a época do ocorrido tratava-se de questão ainda obscura aí eu transcrevo no voto o que o doutor Eugênio falou a respeito do funcionamento do juiz Antônio Silveira Neto que opinou oferecer opinando pelo ativamento e possível não restando demonstrado que o reclamado tem a guarda das imagens das câmaras de segurança em razão da qualidade do diretor do fórum está afastada a simplificação de crime previsto no artigo 314 do Código Penal e consequentemente a configuração de infração administrativa com substanciado na mesa do conduto por oportuna e controvérsia que o reclamado não apresentou resposta ao ofício 17 DJ 2019 expedido pelo sindicato reclamante e que se manifestou sobre as imagens em questão apenas no dia 25 de março de 2020 nos autos da reclamação disciplinar 00017861 2028151 data em que as imagens já não estavam mais disponíveis contudo não há prova ou qualquer indício que a conduta do magistrado teve como objetivo o perecimento da prova que o sindicato pretendia produzir razão pela qual não se pode concluir tratar-se de crime de prevaricação ou de infração administrativa resultante do intuito de favorecer alguém restringe-se portanto a irregularidade constatada a omissão de apresentar resposta a um único ofício fato que isoladamente considerado desacompanhado de prova de dolo ou má fé é insuficiente para configurar a infração administrativa e impor a instauração de processo administrativo disciplinar razão por que senhor presidente que os pares e antes exposto propõem o arquivamento da reclamação disciplinar com fundamento no artigo 9º parágrafo 2º e 14º parágrafo 1º da resolução CLJ 135 2011 acolhendo por conseguinte o parecer do então juiz corredor auxiliar do grupo 3 doutor Antônio Silveira Neto no ID 241 580 é o nosso funcionamento senhor presidente foi o arquivamento fui ler a votação como voto do desembargador Marco Alcantel Buquerque meu presidente senhores desembargadores senhor procurador senhor advogado como acabamos de ouvir o brilhante voto do corregidor geral desembargador Frederico Coutinho se trata de uma representação de uma reclamação figurando figurando no polo ativo o sindicato dos oficiais de justiça do estado da Paraíba e no polo passivo o juiz de direito então diretor do fórum Afonso Campos de Campina Grande o doutor Gustavo Pessoa Tavares de Lira e esse assunto já esteve aqui no tribunal pleno em outra ocasião quase que o mesmo fato só que na ocasião anterior o representado era o juiz doutor Rui Jander a quem doutor Eugênio disse que hoje comemora seu aniversário natalício eu também estendo os parabéns a doutor Rui Jander até porque não é parte nesse processo então o que é que acontece houve um entrevero uma discussão pela velha questão do não cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça do estado da fazenda pública em razão do não recolhimento antecipado das das diligências o pagamento das diligências de transporte uma ação polêmica e que há pouco tempo eu também respondi a uma representação feita pelo mesmo Sindo juiz no conselho nacional de justiça onde o eminente o regidor geral nacional ministro que hoje é presidente do superior tribunal de justiça ele depois de me ouvir arquivou ministro Humberto Martins arquivou toda aquela representação e pasmem eu representado porque julgo em decisão judicial dou um voto jurídico fundamentado e julgo pela não exigência da lei para que a fazenda recolha de forma antecipada essas diligências por isso me coube também uma representação e foi arquivada liminarmente pelo senhor ministro Humberto Martins aqui o que é que acontece depois daquele fato que nós já julgamos aqui e também arquivamos a representação a o sindicato reclamante que iria forçar o juiz diretor do fórum a entregar um documento digital uma imagem digital que ele não tinha que ele não tinha e por isso faz uma representação na corredoria contra esse juiz isso é o cúmulo do absurdo senhor presidente nós sabemos que essas imagens são apagadas e o eminente corredor frisou 90 dias depois que o sistema não teria como armazenar ao longo dos anos tantas imagens e esse pedido vem justamente depois outra outra coisa que não se pode deixar de registrar é que é dois ou três dias antes do recesso do poder judiciário se entra com esse requerimento para o juiz despachar que tem muitos afazeres como ele não despacha em cima da bucha merece essa representação e um terceiro ponto que me parece de uma clareza solar em busca de uma prova inútil irrita nula de nenhum valor jurídico uma prova que gravava as imagens de um corredor que não gravou nada do entrevério que teria havido entre um oficial de justiça e o doutor Rui Jander dentro de um ambiente fechado de quatro paredes o que já foi apurado também que não chegou a ser ofensa onde está a central de mandados de Campina Grande eu classifico essa representação de absurda de ilegal e uma pressão inaceitável contra um juiz de direito ora quem detém essas imagens e faz o monitoramento do tribunal os que passaram pela presidência sabem e a comissão de segurança sabe é o gerente de segurança hoje cargo ocupado pelo pelo coronel Gilberto e esse controle é feito dentro dessa diretoria que é quem monitora todo o sistema de segurança no estado da Paraíba acho até que um requerimento desse deveria ser dirigido ao presidente do tribunal para que o presidente analisasse se deveria ou não conceder essas imagens e através da sua gerência própria e adequada que é a gerência de segurança do poder judiciário do estado da Paraíba essa representação é nata e morta como disse o corredor ela tem que ser arquivada de imediato e o doutor antônio silveira um juiz sensato que apurou com profundidade todos os itens todas as frases todos os adjetivos desta reclamação com esses breves argumentos eu poderia dizer muito mais mas não o faço não direi senhor presidente eu acompanho integralmente o voto do eminente corregedor pelo arquivamento imediato da presente representação é assim que voto pois não conceda a palavra ao embagador joais estou acompanhando integralmente o voto do relator embagador arnob também senhor presidente no mesmo sentido acompanho entregamento do voto do relator remédio 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 acompanhando o voto do relator excelência empagador João Alves da Silva pelo arquivamento empagador José Ricardo Porto senhor presidente o eminente relator foi desauriente pelo que acompanho a sua manifestação pelo arquivamento empagador Carlos Martins Beltrão filho acompanho relator presidente empagador Maria das Graças Moraes Guedes mesmo sentido pelo arquivamento senhor presidente empagador Leandro dos Santos presidente sem crime sem falta disciplinar é igual ao arquivamento empagador José Aurélio da Cruz presidente assim como fiz na reclamação da representação contra doutor Rudiander agora agora também na mesma circunstância o fato semelhante é com relação ao doutor Gustavo então eu também faço a opção pelo arquivamento acompanhando o relator empagador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho relator presidente o Ricardo Vital de Almeida de acordo com o relator senhor presidente arquivamento então o resultado determinou seu arquivamento a unanimidade nos termos do voto do relator nós temos ainda aqui um o desembargador João Benedito o desembargador o desembargador eu acho que foi aqui na minha relação o desembargador João Benedito está sem som desembargador sem áudio desembargador hoje está sem áudio está sem áudio desembargador sem áudio o som está ouvindo o som de vossa excelência desembargador agora sim agora excelência vota também acompanha o relator acompanhando agora sim desculpe aí a unanimidade determinou seu arquivamento nos termos do voto do relator nós temos ainda aqui o processo da relator do desembargador Frederico que é processo administrativo eletrônico e o assunto é projeto de resolução que denomina Tony Mácio Leite Pegado a sala da diretoria administrativa do tribunal de justiça e da outras providências conceda a palavra a sua excelência o relator desembargador Frederico breve realmente apresentei este projeto se aprovado pelo colegiado nós prestamos essa justa homenagem a este homem este homem de bem que tanto prestou serviço ao trabalho ao judiciário paraibano e o fiz com signatários também seguidores que fizeram questão de assinar comigo esse pedido entre vários diretores como o doutor Robson o doutor Einstein o doutor Falvo o doutor Carol e se falta algum Robson eu não recordo neste instante para não ser injusto falta algum Robson algum signatário não aprovo seu presidente injusto todos os diretores subscreveram o expediente em síntese é isso quando o embajador Leandro está aprovando é a colocação do nome Tony Março na diretoria administrativa por todo o serviço prestado para a justiça paraibano e para os cidadãos aprovado presidente todos de acordo então estou de acordo de acordo com a homenagem parabenizo o presidente me concede a palavra excelência reservei-me a este momento e não me preambular para uma breve fala até por um dever diante do que durante o breve período que esteve à frente da diretoria hoje chamada gerência administrativa e financeira da ESMA o doutor Tony pegado a convite da atual gestão ontem a câmara criminal como uma afirmação de justiça prestou homenagem a esse bravo companheiro de tantas vocações heterogêneos no pensamento e presente em instantes tão valiosos a vida do judiciário da administração do judiciário paraibano e do melhor hoje esse congraçamento melhor de barra do fred pela feliz lembrança do de barra do fred mas melhor que essa lembrança não tivesse sido preciso estar sendo motivo de aprovação nossa com a presença entre nós do nosso Tony pegado doutor Tony pegado mas certamente as nossas existências são ciclos fechou ele o dele e melhor certamente estará quem sabe até por nós prestando serviço aos outros nos espaços alenteias o Tony era uma figura ou é em memória até porque os amigos não morrem mudam de endereço a afetividade mais próxima das lembranças alegres era uma figura indissociável entre homem ser e função deixa viúva filhinho mas uma figura com vocação ao que fazia na vida profissional e na existência pessoal alguém cuja lacuna de preenchimento difícil em cada lembrança nossa será estar novamente com ele parabenizo nesses momentos reiteradamente o desmagador Fred e em nome da ESMA agradeço agradecemos a cada uma e a todas vossas excelências por esse ato sobretudo de justiça gratidão senhor presidente pois não eu também quero parabenizar o desmagador Fred e todos os demais signatários desse ato de justiça e de homenagem póstuma ao servidor conforme dissemos anteriormente cujo morto passamento chocou a todos nós todos ficamos chocados e é um momento muito difícil que nós estamos vivendo porque temos vários servidores doentes nós estamos fazendo esse acompanhamento que eu acho que é a obrigação nossa de zerar por todos servidores magistrados e é realmente um momento terrível porque nós já vamos com mais de 300 mil mortes nesse país e a coisa é muito mais séria do que se pensa e estamos tomando todas as providências para resguardar a vida das pessoas daí porque teve aquele ato suspendendo os prazos dos processos físicos salvo aqueles de urgência de reupresa e assim por diante e no tocante aos processos PJE nós estamos trabalhando de forma virtual conforme é o exemplo essa sessão então aprovado o voto nós cumprimos eu acho que uma etapa muito difícil mas que significa uma justa homenagem a este servidor que tantos serviços prestou e tantos amigos fez então será denominado sala onde pegado a sala da diretoria administrativa do tribunal de justiça aprovada a unanimidade por todos bem eu tenho ainda aqui uma portaria de referendo do pleno porque eu fiz a convocação pelo critério de embrecimento que era a vez do doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa juiz de direito titular da primeira turma para na forma do artigo 9º parágrafo 2º 182 287 287 a da loja atuar conjuntamente e paralelamente no gabinete do desembargador Luiz Silvio Ramalho pelo período de 60 dias de 20 de março a 20 de maio e esse ato já foi publicado em diário da justiça gostaria de submeter a aprovação do egrégio pleno para a homologação deste ato foi dentro do critério por conta do volume de trabalho e foram separados processos pares e ímpans essa experiência já foi feita outra aula não deu certo agora nós estamos com 12 servidores houve também determinações superiores do CNJ para que a presidência tomasse essa providência e o trabalho já está sendo realizado então submeto a aprovação de todos da indicação do doutor Carlos Eduardo Eduardo Leite Lisboa para esse regime praticamente especial foi a melhor forma que encontramos para resolver esse problema todos de acordo com a homologação do ano eu homologo seu presidente de acordo seu presidente parabenizo o excelente pela escolha obrigado eu estou fazendo um acompanhamento e sei do volume de trabalho do tribunal que não é pequeno e nós vamos agora a partir desse mês já tomar outras providências no tocante ao gabinete que deve fazer digamos assim a ajuda a todos os gabinetes desembagadores eu acho que estamos no mesmo barco e é hora de a gente tentar resolver isso aí com auxílio de servidores de pessoas que possam contribuir para diminuir esse volume porque não é brincadeira a distribuição mensal para o gabinete de cada desembagador da área cível na criminal também o volume é muito grande mas da área cível está chegando a 600 e tantos processos eu acho que foi o desmagador Leandro que colocou lá uma produtividade muito grande dele quer dizer em dois meses sua excelência julgou lá não sei quantos processos a graça também colocou que a gente está cumprindo aquela meta 1 né meta 1 graças a Deus é aquela meta do conselho nacional de justiça mas está sendo muito difícil para todos isso aí muito complicado então vamos sentar ver uma solução para a gente agilizar tudo isso e tentar resolver esses problemas então alguém quer se pronunciar se não quiser Pridente Pridente olha eu é com relação ainda que me intrigou um pouco foi com relação àquela votação do PRE seja bem eu acho que para que nós pudéssemos votar com maior tranquilidade em casos semelhantes quando ocorrer seria bom que lei que é uma lei é competente a gente sabe disso mas é importante que a gente tenha conhecimento prévio de como acessar de tudo direitinho veja bem para que eu tivesse acesso foi necessário eu agora estou começando a aprender eu não sou experto em formato mas de qualquer forma a gente tem que adentrar e tem que se familiarizar com ela veja bem eu tive que entrar no sistema ANITESC o sistema remoto da da DITEC para que eu pudesse baixar baixar remotamente e acessar o link de votação do TRE veja bem que coisa então o mesmo e tem mais o mesmo link o mesmo link que constava da minha tela foi o mesmo link que a DITEC me passou que eu tive acesso posteriormente como botar no celular veja que complicação danada o mesmo link que eu acessei depois do bate-papo o mesmo link que eu acessei na tela é o mesmo que a DITEC me encaminhou veja e na DITEC na tela do telefone via DITEC aí eu consegui mas é uma dificuldade enorme eu vou lembrar vossa excelência disso mas também eu queria agradecer a paciência que os colegas tiveram comigo e vossa excelência também então acho muito importante que nós na próxima nós podemos fazer uma coisa outra eu não se era que era individualizar cada desembargador iria individualizar o encaminhamento mas não foi feito dessa forma eu não queria atropelar nem travar votação nenhuma apenas nós sabemos que é isso agradeço a todos pela paciência e obrigado nós também é que agradecemos a responsabilidade de vossa excelência de votar a respeito do volume de processo da produtividade eu estou lendo até que foi captou algo mas eu coloquei no grupo e apaguei logo em seguida mas ele conseguiu captar então no período de 1 de janeiro que teve o recesso também de 1 de janeiro a 23 de março olha foram distribuídos 836 processos ao gabinete foram julgados 968 processos é exaustivo olha é muita coisa o volume é muito grande eu tenho uma lente no olho que é de catarata essa coisa eu estou com esse olho doendo muito bastante porque a tela do computador é muito quinta a gente vive de segunda a sexta-feira para que dia para o computador de manhã de tarde de noite toda hora você está aqui quer dizer é uma coisa absurda estou sentindo que não é sim o desembargador eu estou muito temerosa porque é no olho que tem a lente e é isso eu não sim foi não nós temos plena consciência desse trabalho que estão desenvolvendo muito bem eu até peço as escusas pela DITEP que tem tido esse problema mas realmente o sistema ficou um pouco complicado o Ney me disse conforme já dissemos que é porque no Zoom ele admite determinadas coisas quando a gente muda aí complica tem que fazer toda aquela digamos aquele rio aquela coisa mas para nós que não entendemos como disse o Magdalena Zé Aurélio realmente ficou complicado então eu já conversei aqui há pouco com o Ney para a gente ver uma forma de simplificar isso aí porque o sistema que está disponível para a gente é o Zoom para a gente simplificar e tudo isso com o objetivo de facilitar a votação que é o que importa para a gente não perder tanto tempo numa sessão mas vamos sem dúvida nenhuma verificar tudo isso aí e a DITEC tem dado até demonstrações em coisas muito mais complexas eu acho que foi porque hoje realmente complicou em outras coisas por exemplo nós já estamos atuando e a semana passada com as salas virtuais de videoconferência João Pessoa Campina Grande vamos estender para Pato Souza Cajazeiro que é a pedido do Conselho Nacional de Justiça e as salas virtuais já estão em pleno funcionamento também teve uma regulamentação que eu achei muito boa aí da Corregedoria pelo Embagador Fred salas virtuais quer dizer praticamente a precatória acabou o juízo deprecante manda para cá só online os dados da testemunha o ofício diz o que é que quer e ele mesmo vai fazer a inquirição da testemunha que está aqui ele de lá faz a inquirição aqui da testemunha isso é um avanço muito grande mas é lógico que a informática tem isso aí se faltar energia por exemplo o gerador do fórum não funcionar essa audiência não pode se realizar outra coisa que nós estamos dando ênfase que foi uma ênfase também muito boa da gestão do Embagador Márcio e eu já conversei com todos os juízos do Estado nas reuniões é pedir que eles incentivem isso aí porque custo é muito baixo para o tribunal são essas salas de atendimento os postos de atendimento em todas as comarcas mesmo naquelas comarcas que não foram digamos assim unificadas agregadas então nós fizemos com eu acho que vossas excelências viram a notícia aí da comarca de Solidade onde o juiz foi entrou em contato com os prefeitos com uma parceria muito boa e conseguiu as salas de atendimento lá de por exemplo Oliveiros de Cubati quer dizer o judicionado mais humilde sem muitas condições não precisa se deslocar para a sede da comarca para resolver qualquer questão qualquer coisa ou até mesmo para ser ouvido como testemunha ele fica lá naquele posto no posto tem todo um atendimento e ele ali mesmo a ouvir quer dizer a modernidade na parte por exemplo de conciliação os avanços foram muito grandes do tribunal aí o exemplo do desembargador Leandro que deixou todo um legado aí de obras realizadas muita coisa a desembargadora Fátima está continuando isso aí nós vamos ver a gente de Alagoa Grande amanhã e tudo isso mostra essa dinâmica e essas coisas que estamos fazendo e esse investimento na área de informática que é muito importante para todos nós doutor Max está aí presente tem até uma cobrança do juiz a respeito dessa questão das audiências virtuais nós vamos fazer na linha da BR-230 as grandes cidades polo depois nós vamos partir para as outras cidades polo por exemplo das micro regiões do estado e afinal vamos avançar para as outras comarcas menores por exemplo Mamanguap terra do desembargador Batal vai ser um polo de audiência de custódia essa audiência não se realiza no fórum mas sim em uma central de polícia o preso vai para a central de polícia eu mostrei isso para o secretário de segurança a economia é muito grande porque não tem que deslocar guarnição nem nada para levar aquele preso ali para o fórum ele ali mesmo ele é inquirido ouvido pelo juiz se for o caso de manter a prisão ou não o juiz mantém ou decreta custódia preventiva ou libera quer dizer isso é a modernidade e facilita a vida de todos nós então os investimentos são sempre isso aí nós compramos dois mil computadores novos essa licitação foi feita com agregação de licitação na gestão do embagador Márcio a licitação de outro tribunal o contrato já foi firmado estamos recebendo por lote de 500 computadores são quatro lotes e para mudar os computadores da grande João Pessoa porque as máquinas são tão obsoletas que se não admite o sistema vai envolvendo então esses computadores já foram comprados estamos recebendo tudo isso a Ditec é que está tocando e cuidando disso aí mas vamos enfrentar vamos simplificar o sistema e facilitar a vida de todos nós quando dá as votações se Deus quiser nas próximas nós não teremos nenhum problema então agradeço a presença Presidente só um registro que eu queria fazer Presidente e colegas parabenizar Vossa Excelência por todas essas ações dando continuidade ao trabalho começado pelo desembargador Márcio Murilo e dizer que além de tudo que você disse que Vossa Excelência disse em relação a audiência de custódia ainda tem mais um fator da maior importância e Vossa Excelência esqueceu de frisar é a segurança do juiz nós já tivemos por aí problema presencial até com a segurança do juiz elementos perigosos e tal então vai ser a distância Vossa Excelência disse que o preso agora vai lá para a delegacia de polícia e o juiz fica no fórum na casa dele através de videoconferência então Presidente meus parabéns porque até esse fator de segurança ele se torna absoluto é segurança total segurança total perigo zero porque está todo mundo distante agora em relação a outro ponto que eu queria também frisar é que realmente a distribuição ela está uma coisa fenomenal em todo tribunal especialmente nos gabinetes cíveis mais de 500 processos mês distribuídos então a sugestão já tinha sido até pensada pela gestão anterior e aí eu lembraria Vossa Excelência de constituir um gabinete virtual e até em home office com 10 ou 12 ou 15 assessores que pudesse trabalhar para os gabinetes dos desembargadores à distância agora eu só discordo do projeto do desembargador Márcio Murilo num ponto é que ele falava num gabinete virtual para fazer pesquisa ora a pesquisa hoje é muito fácil todos os nossos assessores apertam um botão no computador e sai tudo que ele quer o que nós precisamos é triplicar decuplicar minutos de voto e de decisões democráticas monocráticas porque edição monocrática e voto minuta de voto põe fim ao processo e aí só assim nós iremos debelando esse número enorme de processo que atinja todos os gabinetes Vossa Excelência tomou uma providência muito justa colocar um juiz auxiliar com jurisdição conjunta no desembargador no gabinete desembargador Luiz Ramalho então se Vossa Excelência pudesse impulsionar esse gabinete virtual até em home office com assessores mas não para a gente consultar a gente pedir jurisprudência para minutar voto e também fazer decisão monocrática é isso que nós precisamos o resto é perfumaria não senhor presidente era só isso que eu queria dizer vamos cuidar disso aí e outra coisa que eu ia trazer hoje para os senhores eu já ia encerrando e me esquecendo desse fato é a questão do digamos assim do esboço de tudo da reforma do prédio como é que ia ficar nós tínhamos alguns problemas mas já estamos resolvendo com Instituto Patrimônio Histórico é a questão de alguns mezaninos que existem mas já conseguimos solucionar esses problemas graças a Deus e outras pendências que tinha e nós conseguimos também resolver lá no diálogo com propostas para que ao ao longo do tempo o tribunal possa ir se adequando àquilo que eles querem mas nos próximos anos o fato é que a gente quer colocar em funcionamento aquele equipamento aquele prédio e todos iremos para lá alguns gabinetes serão reformados faremos a adequação mas estamos aí tem que fazer uma licitação do Estado quem está nessa parceria com o outro vai fazer outra licitação para outra empresa que vai fazer os detalhes da obra na próxima quarta-feira ou alterno ou antes de iniciar a sessão eu já vou trazer o pessoal da engenharia para dar as devidas explicações a todos os senhores a respeito desse assunto então eu aproveito agradeço a presença do todo rapidamente seu presidente você me concede a palavra pois não é um registro a mais seu presidente e reconhecimento a gestão de vossa excelência acerca da inclusão no serviço de segurança do tribunal de justiça do capitão álvaro ele foi diretor instrutor de tiro do CE do centro de educação da polícia militar um dos policiais mais adestrados no estado da Paraíba e por que faço esse registro porque doravão é que os nossos colegas e as colegas as colegas e os colegas que tem necessidade de aquisição de arma de fogo não necessitarão mais dos serviços de terceiros ou terceirizados quanto a prática de tiro e também a inclusão no setor médico de em geral de uma psicóloga que fará a parte complementar que antigamente também ou anteriormente também era terceirizada e isso buscar fora em grupos alheios evidentemente então esse serviço será prestado agora pelo próprio tribunal de justiça eu faço esse registro a vossa excelência porque isso é otimização ao melhor para os nossos colegas magistrados e não sei se o doutor Marques está presente mas é também de interesse evidentemente da nossa presidência estadual somos autônomos independentes agora nesse contexto gratidão senhor presidente foi feito um procedimento administrativo rapidamente nós tramitamos o procedimento doutor Rodrigo Lima assessor da presidência ficou à frente e eu requisitei do estado o major Alvaro ele já está aí na gerência de segurança auxiliando o coronel Gilberto e uma psicóloga lá do setor médico ela fez o curso junto à polícia federal para se credenciar para isso aí o magistrado quando precisar por exemplo comprar adquirir arma para sua defesa pessoal ou renovar o registro da arma de fogo ele não vai precisar procurar nada fora nem fazer curso nem nada tudo ele fará no próprio tribunal de justiça o major Alvaro monta aquela turma faz o treinamento lá no centro de ensino da polícia e a psicóloga aqui mesmo ela faz o psicotécnico que resolve todo esse problema internamente e comunica lá a polícia federal e o registro é encaminhado pelo próprio tribunal de justiça facilita um pouco a vida dos magistrados mais uma coisa que vai ficar bem para eles por não desbagador Romero senhor presidente você tem alguma informação com relação ao andamento da criação das salas para o depoimento de crianças e adolescentes o depoimento especial existe todo existe um procedimento que está sendo cuidado para que isso tão logo seja resolvido eu acho importantíssimo também cuidar disso aí porque é interessante é exato é importantíssimo mas vamos cuidar disso também muitas coisas eu digo aos senhores o seguinte meu telefone começa a tocar às sete horas da manhã só termina lá para volta de meia-noite o Márcio dizia que era muito trabalho eu digo rapaz é um negócio assim muita coisa para cuidar você tem que ter a cabeça e pensar em tudo nas prioridades por exemplo agora terminar a sessão eu já vou pegar aqui o telefone e ligar porque está sendo tudo de forma eventual ninguém está indo ao tribunal porque o problema de contaminação de servidores doente mas estamos tocando a gestão está indo mas vamos foi muito bom vossa seleção esse assunto que é importantíssimo também essas salas para a impulsão para as emagadoras apenas como sessão administrativa e para dar conhecimento também vossa excelência me designou para ficar à frente do grupo que vai trabalhar na criação do núcleo de justiça restaurativa no estado da Paraíba a pedido do CNJ com o expediente do ano passado vossa excelência instaurou essa portaria apenas para dar notícia que o grupo formado por mim pelo magistrado Hugo Zaya e pela magistrada Ivna e mais alguns servidores nós já nos reunimos fizemos um intercâmbio na semana passada com três estados de forma virtual ou seja primeiro com o estado de São Paulo a pessoa do juiz do magistrado Salmaço Marcelo Salmaço depois com o estado de Sergipe na pessoa do doutor do juiz Rogério e por fim do Rio Grande do Sul desembargador Leoberto então assim foram três reuniões muito proveitosas longas mas estamos no caminho para formatar um tipo de normatização para instauração dessa justiça restaurativa no estado aos poucos criarmos os nossos no jeres ou nejuri pelo estado mas com o tempo aí eu trarei novas notícias muito obrigado senhor presidente excelente obrigado aí pela colaboração e também fazer um registro aqui da valiosa colaboração tanto do desembargador Frederico Coutinho à frente da corrigidoria porque está dando uma dinâmica muito grande a gestão e da desembargadora Maria das Graças Moraes Guedes ela ficou encarregada justamente do cumprimento das metas do Conselho Nacional é muita coisa realmente mas graças a Deus tudo está fluindo muito bem e eu acho que com essa colaboração de todos com essa união o tribunal só tende a avançar nós temos que avançar em muitas coisas e estamos avançando todo dia é um dia a mais e eu fico muito preocupado porque nós temos que conquistar muito mais espaço vejam bem na questão por exemplo agora recente que havia uma reclamação de advogados de partes nós demos uma dinâmica graças a Deus ao setor precatório estamos pagando 120 milhões só de preferências só de preferências e vamos iniciar um pagamento agora eu acho mais de 20 milhões só de precatórios de prefeitura de município e vamos iniciar também o pagamento dos precatórios dos os grandes precatórios do Estado aquele de entidades públicas de servidores assim por diante porque o que é que ocorre nós conseguimos colocar mais servidores lá no setor hoje o setor está contando com 18 servidores ainda quero colocar mais dois servidores para fechar 20 servidores no setor de precatórios porque é um setor importantíssimo esse dinheiro fica parado lá numa conta tem muito dinheiro depositado e eu acho que até é uma contribuição muito grande do tribunal nesse momento de pandemia nesse momento de pandemia é uma visão que eu tenho de que esse dinheiro deve circular e o doutor Giovanni graças a Deus está cumprindo muito bem a missão trabalha diuturnamente a gerente de precatória ela passa o dia a trabalhar também a senhora íria e estamos dinamizando esse setor que eu acho importantíssimo também para o tribunal é importante para todos isso aí e é mais dinheiro na economia mas é isso então eu quero agradecer a todos a presença e declarar encerrada a sessão tem outros assuntos que